Começando a aula de hoje, vamos comentar nesse encontro sobre mercado de capitais, vamos explicar o que é isso, como que funciona, e mercado primário e secundário de ações. Então, a gente vai falar bastante do mercado acionário também hoje, certo? Como sempre, nosso material está se baseando no livro do ASAP, do ASAP Neto, Mercado Financeiro, 14ª edição de 2018, da editora Atlas. Só para contextualizar aonde que a gente está, a gente discutiu lá na primeira aula e na segunda aula do curso que o mercado financeiro é composto por outros mercados. Ele é composto pelo mercado monetário, e a gente já estudou o mercado monetário, onde a gente controla a liquidez da economia, e aqui a gente tem o Bacen como um player muito ativo, um papel muito forte nesse mercado. A gente viu também, já estudamos o mercado de crédito, certo? É onde ocorre a intermediação financeira de recursos via credores e devedores, certo? Intermediação financeira. A gente também estudou o mercado cambial, onde ocorrem as transações de moeda estrangeira, certo? Ficou faltando falar do mercado de capitais, e é aqui que a gente está. Hoje a gente vai cobrir esse ponto, tá? E o que o mercado de capitais vai fazer? É a fonte de financiamento de longo prazo para investimento das companhias, certo? O que as companhias vão fazer com esse recurso de longo prazo? Geralmente elas vão investir em ativo não circulante, em ativo permanente, máquinas, equipamentos, expansão, entrada em novos mercados, capital de giro com caráter permanente, enfim, tá? E é legal essa aula, porque tem um youtuber aí que ele fala que mercado de capitais não serve para nada, né? Ele odeia o mercado de capitais. Mas esse cara, ele é muito importante, e a gente vai ver o porquê, tá certo? Bom, então mercado de capitais, a gente está falando do médio e geralmente longo prazo, até prazo indeterminado, por exemplo. Se você transacionar ações, ações não tem prazo determinado, tá claro? Então a finalidade do mercado de capitais é prover fontes de recurso de longo prazo para as empresas, porque elas consigam investir geralmente em capital fixo, tá certo? Em reestruturações, enfim. E quem participa bem ativamente desse mercado? Bancos, bancos de investimento, bolsa de valores, as companhias, as SAs, né? Corretoras e distribuidoras, certo? Então vamos lá, o que é esse tal de mercado de capitais e por que ele é tão importante, ao contrário do que o youtuber comentou? Aliás, se não fosse o mercado de capitais, talvez ele nem estivesse falando na plataforma que ele fala, né? Graças ao mercado de capitais é que as empresas conseguem recursos para fazer os grandes financiamentos de longo prazo para suportar a sua expansão, tá claro? Ainda mais no setor de tecnologia, no setor de internet, certo? Então mercado de capitais é aquele mercado aonde são transacionados títulos e valores imobiliários. É no mercado de capitais que as empresas captam recursos de longo prazo. A gente já falou o que é títulos e valores imobiliários, vamos retomar logo em seguida. Certo? Então, quando a gente está falando do mercado de capitais, a gente está falando de médio sempre, médio e longo prazo e até prazos indeterminados, certo? Operações no mercado de capitais vão alterar o capital da empresa, a estrutura de capital da empresa, certo? E também pode haver operações de crédito sem a intermediação direta de um banco, intermediando credor e devedor aí, tá? Por exemplo, uma emissão de debênto, uma emissão direta para o público. Então é no mercado de capitais, o mercado de capitais é o grande municiador de recursos de longo prazo para toda a economia. Então a gente já vai ver, ele vai ligar empresas que precisam de dinheiro para investir, para crescer, e investidores que têm dinheiro para investir e querem alternativas para a colocação capital, tá? O mercado de capitais é quem vai fazer essa intermediação entre investidores e as empresas para a obtenção de recursos de longo prazo, para suprir as necessidades de investimento aí das companhias. Tudo bem? Beleza? Retomando que isso é importante, a gente vai falar disso a aula inteira, títulos e valores imobiliários, o que são esses caras, o que comem, do que vivem, como sobrevivem. Como o próprio nome já diz, é um título, tem valor e é mobiliário. Valor? Tem um preço, tá certo? Mobiliário, porque tem mobilidade. Você consegue trocar de dono, você consegue transacionar, você consegue comprar e vender. Então é algo que tem valor e que eu consigo comprar e vender. Tá claro? E mais do que isso, a lei explica certinho para a gente o que é um título e valor imobiliário. A lei, artigo 2 da lei 6.385 de 76, tá certo? São títulos e valores imobiliários quando os títulos são ofertados publicamente. É bem importante, olha lá, tem que ser ofertado para o público. Quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação ou parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos, aqui ó, o seu rendimento ao ter um título e valor imobiliário vai adivir do esforço do empreendedor ou de terceiros, tá? Então é um papel ofertado publicamente no mercado de capitais, certo? Esse papel ou ele é um título de participação ou é um título de parceria e ou é um título de remuneração. E a grana que você vai obter o seu rendimento aqui, ele provém de um esforço de um terceiro, tá? Em outras palavras, é a principal forma das empresas captarem recursos junto ao público para longo prazo, tá? Então exemplos desses caras que a gente já viu, ações, vamos falar hoje, debêntures, falamos na aula passada, bolsa de subscrição, vamos falar hoje, notas permissórias ou commercial papers, já falamos na aula passada, cotas de fundo de investimento, vamos falar no futuro, contratos futuros de opções e derivativas, vamos falar nas próximas aulas, certificados de depósito e valores imobiliários, vão as DRs que a gente ama, a gente vai falar hoje, tá certo? E o que não são títulos e valores imobiliários? Títulos públicos, títulos da dívida pública federal, não é um título e valor monetário, tá claro? Então o que a gente vai falar hoje é sobre a dinâmica, então, do mercado de capitais com foco nas ações. Dinâmica é mais ou menos essa, de uma maneira bem simples. A gente tem os gestores das companhias aqui, ó, CFOs, gerentes, tá? As empresas precisam de recurso para fazer seus investimentos, para a aquisição de ativos. Como que elas podem se financiar? Ou elas usam o caixa da sua própria operação, certo? E reinvestem, beleza? Ou, para fazer esses investimentos, elas precisam captar recursos no mercado, de investidores que tenham grana sobrando, tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai emitir títulos e esse povo aqui vai comprar esses títulos, financiando o longo prazo aí, os investimentos de longo prazo das empresas. Para ficar mais claro, olha aqui, as companhias SAs, tá? Quando a gente fala do mercado de capitais, a gente está falando das companhias. Das SAs, certo? E SAs a gente pode ter de capital aberto. E a gente pode ter SAs também de capital fechado. aberto, títulos e valores negociados com o público, na Bolsa. Fechado, não. É uma SAs, mas não tem títulos e valores imobiliários negociados com o público, na Bolsa, tá claro? Então essa companhia precisa de grana. O que ela pode fazer? Ela pode emitir um título e valor imobiliário para se financiar, tá claro? Ela vai, se a oferta é pública, ou seja, vai ser feita em Bolsa para o público em geral, como o próprio nome já diz, é obrigatório a presença de um banco de investimento aí. Não precisa ser um banco de investimento? Não, geralmente é, mas pode ser uma corretora, pode ser um banco múltiplo, mas precisa de uma instituição financeira aqui para fazer a subscrição, para fazer a colocação desses títulos no mercado. Uma vez que esses títulos estão no mercado, os investidores compram esse título. Se eles estão comprando esse título pela primeira vez, a gente dá o nome, na primeira vez que o título é negociado, de mercado primário. Super criativo o nome, né? Tá aqui, ó. Então nesse mercado primário aqui, onde os títulos e valores imobiliários são negociados pela primeira vez, a empresa emite os títulos, capta dinheiro dos investidores, tá? E recebe a grana. Então no mercado primário, a empresa tem movimentação aí no seu capital. Tá claro? É uma negociação entre empresa e investidores. É a primeira vez que o título é colocado no mercado. Certo? Beleza? Essa oferta pode ser pública ou privada. Privada sem o papel da bolsa. Pode ser no balcão. Beleza? O que é o mercado secundário? O mercado secundário, tá aqui, ó. Negociação de títulos já existentes. Então uma vez que o título foi emitido no mercado primário pela primeira vez, o mercado secundário vai prover a liquidez desses títulos. Tá? Nesse mercado, não tem uma... As transações no mercado secundário não vão afetar diretamente a empresa. Já foi. A empresa já captou dinheiro no mercado primário. Aqui a transação, a gente está falando de investidores. Investidores, o mercado secundário é apenas uma troca, uma transferência de posse do título de valor imobiliário, tá? Nesse mercado, e também no mercado primário, é muito importante aí o papel das corretoras. Um investidor, ele só consegue ter acesso à bolsa por meio das corretoras. Tá certo? Então nesse caso aqui, no mercado secundário, nesse caso a gente tem uma troca, uma transferência de posse dos investidores, dos ativos, dos títulos e valores imobiliários aí. Tranquilo? E a Bovespa tem um papel fundamental, né? Ela que vai fazer essa negociação, né? É na Bolsa de Valores, é na B3, que ocorre a negociação de títulos e valores imobiliários aí. Tá claro? A gente vai trabalhar mais esse aspecto com o passar dos slides. O que é mercado primário, certinho? O que é mercado secundário? Mas já tem isso na cabeça. Geralmente os nomes dizem muito, tá claro? E quem regula esse mercado é a CVM. Tá claro? Ela que vai regular, fiscalizar o mercado de capitais. Certo? Então, para quem quer prestar concurso público, tem que saber um pouquinho das leis. Tá? Então coloquei aqui só a título de observação. Então as leis que regulam o mercado de capitais. Tem a Lei nº 4.595, de julho de 1965, tá? É ela que estabelece a estruturação do mercado de capitais. Depois a gente tem a Lei das S.A.s. Lei nº 6.404, de dezembro de 1976. Isso é as alterações, né? A Lei nº 10.303, de outubro de 2001. É a lei que regulamenta as S.A.s, as sociedades anônimas. Tá claro? Certo? E tem também a Lei nº 6.385, de dezembro de 1976, que é a lei que cria a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Tá certo? Então quem tiver interesse, principalmente a Lei das S.A., super recomendo que dê uma olhada aí. Tá? Já que falamos da criação da CVM, é ela que vai regular, fiscalizar, normatizar o mercado de títulos e valores imobiliários. A CVM, a gente já viu, é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda. Que lembra que a gente falou na aula de Sistema Financeiro Nacional? A gente tem o chefão, o Conselho Monetário Nacional, ele que manda. Ele é o órgão normativo. Quem vai executar o que o Conselho Monetário Nacional manda? É o BACEM, para bancos. Certo? E a CVM para títulos e valores imobiliários. Então, tanto o BACEM como a CVM são órgãos executivos. Certo? Beleza? Como que a CVM é administrada? Presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo presidente da República. Como eu já disse, ela vai normatizar, fiscalizar e fazer o controle do mercado de valores imobiliários. Certo? É prestado por ações, debentes, commercial papers e outros títulos que a gente já viu. Emitidos por quem? Quem pode emitir títulos de valor imobiliário? As SAs. SAs, chamadas de companhias. Então, o que cabe a CVM? Incentivar que a poupança das pessoas vá para o mercado de capitais. Vá para o mercado acionário, por exemplo. Estimular o bom funcionamento da Bolsa de Valores. E das demais instituições que operam nesse mercado. Promover a expansão do mercado de títulos e valores imobiliários. Assegurar a lisura nas operações, transparência, ética, nas operações de compra e venda. Para promover liquidez. Para fazer com que o mercado cresça. E para isso é preciso proteger os investidores. Tanto acionista como credor. Então, quem vai ter que responder para a CVM? Todo mundo que opera nesse mercado. Quem é todo mundo? As SAs, a Bolsa de Valores, os investidores, as instituições financeiras que negociam títulos e valores imobiliários. Beleza? Então, olha só. Uma companhia que quer se financiar no longo prazo, ela pode emitir dívida, Debt, termo em inglês, capital de terceiros. Ou ela pode emitir capital próprio no mercado de capitais. Está certo? Emitir equity, capital próprio, não tem outro nome. Você vai emitir, vai fazer a subscrição de ações. Dívida? Tem que ver. Se é uma dívida de curto prazo, ela vai emitir um commercial paper, uma nota promissória. Já vimos. Se é uma dívida de longo prazo, ela vai emitir uma debênture. Está claro? Formas de financiamento das companhias no mercado de capitais. Ou dívida, debt ou equity. Ou debênture de longo prazo ou ações. Se for de curto, notas promissórias. E é fundamental para quem estuda finanças, é fundamental saber a diferença de debt e equity. Está claro? E a natureza está na... E a diferença, na verdade, está na natureza dos direitos de cada um. Uma coisa é você ser credor. Outra coisa é você ser acionista. Quando você compra a dívida, você está comprando um título de dívida. Você está virando credor. Quando você compra equity, capital próprio, você está se tornando proprietário. Um título de propriedade contra um título de dívida. Certo? Qual que é a característica de um título de dívida? Quem tem um título de dívida? Quem é o detentor de um título de dívida? Tá? Ele tem direito a um fluxo de caixa programado. Lá vai ter prazo. Lá vai ter montante. Lá vai ter taxa de juros pré-estabelecida. Pode ter garantia. Lá vai ter garantia. Tá certo? Já o equity, não. Equity vai dar ao sócio, proprietário, acionista o direito ao que sobrar. É o que a gente chama de fluxo de caixa residual. Você vai ficar com resíduo, meu chapa. Você vai pagar todo mundo que você precisa pagar. Se sobrar, você fica com um taco pra você. Tá certo? Tudo bem? Então, fluxo de caixa residual, o que sobra depois de você ter pago todas as outras obrigações. Certo? Portanto, dívida, DET, financiamento com capital terceiro, tem menos risco pro credor. Certo? Ele pode colocar garantia, ele pode executar a dívida. Tem meios de cobrar. Certo? Se tem menor risco, o que ele vai exigir? Um menor retorno. Se tem um menor retorno, vai ter um menor custo de capital pra empresa. As obrigações aqui são fixas. Está estabelecido lá na escritura, no contrato. A credor tem hierarquia sobre fluxo de caixa. Ele vai receber primeiro que acionista. A dívida, o custo dela é dedutível de E. Tem um vencimento pré-estabelecido. Embora haja dívida que não exista. Existem dívidas que não têm prazo de vencimento. Agora, se você é credor, você não tem influência gerencial direta. Você não pode mandar na empresa. Não pode dar ordem. Você é credor. Você não é dono. Se você quer influenciar na gestão de maneira indireta, você consegue via covenants. São cláusulas que você põe lá no contrato. E vão direcionar a postura da gestão da empresa. E você pode ter garantias. Já o equity, meu amigo, é risco do negócio. O risco, sou idiota. Risco do business. Porra, aqui você tem muito mais risco. Você vai incorrer em todo o risco do negócio. Se tem mais risco, o que o investidor vai querer? Mais retorno. Se ele quer mais retorno, você vai ter que pagar mais rentabilidade para ele. Vai ter maior custo capital para você. Está claro? Tem direito residual. Vai ficar com o que sobrar. Tem menor prioridade sobre os fluxos. Na verdade, é a última prioridade sobre os fluxos. Dividendo a remuneração sobre capital próprio, não é dedutível de R. É infinito. Não tem prazo de vencimento o equity. E aqui, você, sim. Principalmente se tiver bastante ações. Aqui você, sim, tem direito a influir na gerência. Tem influência gerencial. E você não tem garantias. Certo? Você está assumindo o risco da empresa. No contrato social. Tá? Aqui só um leve exemplo para vocês. O que seria uma hierarquia de capital, né? Então, aqui a gente tem os ativos de menor risco. Por exemplo, uma dívida de primeira linha com garantia. Você pode ir para uma dívida de segunda linha também com garantia. Vai aumentando o seu risco. Você pode ir para uma dívida sênior. Tem prioridade no recebimento do que as subordinadas. Tá? Você pode ir para uma dívida subordinada. Que aí já não tem prioridade de pagamento. Só tem... Só vai receber... Se você tem uma dívida subordinada, igual a gente comentou quando a gente falou de debênture, só vai receber isso daqui na frente dos acionistas. Aí a gente tem os acionistas preferenciais. E a gente tem depois os acionistas ordinários. Preferenciais ainda tem prioridade em receber antes dos ordinários. Obviamente, aqui não tem mais risco. Se eu estou investindo nessas modalidades aqui mais para baixo, eu vou querer mais retorno. Se eu quero mais retorno, a empresa vai ter que me pagar mais. Para ela, vai ter um maior custo do capital. Certo? Então, vamos lá. Pítulos, já falamos das debêntures. Não vou repetir tudo aquilo que eu falei para vocês de debêntures. Vamos falar de ações agora. Então, a gente falou de título de dívida. Vamos falar de título de propriedade. Certo? Uma ação, ou em inglês, share. O nome em inglês é mais intuitivo. Share, um pedaço, uma parcelinha. E é exatamente isso que significa ações. Ação, né? A ação é a menor parcela do capital social de uma companhia. Certo? Tudo bem? Lembra que uma SA pode ser de capital aberto, ou com títulos e valores negociados na bolsa, ou capital fechado. Certo? Olha só. Ações são emitidas por SAs. Cotas são emitidas pelas limitadas. Beleza? As ações são negociáveis. Certo? E são distribuídas aos seus detentores de acordo com a participação de cada um. Então, representam o patrimônio líquido da empresa, na verdade. E isso é importantíssimo, hein? Acionista. Não é de maneira alguma credor da companhia. Quando você compra uma ação, você não vira credor. Você vira um coproprietário. Certo? Uma vez que você é coproprietário, você tem participação nos resultados. Está claro? E, obviamente, o risco disso também. Uma ação, ela pode ter valor nominal. O que é valor nominal? Valor nominal é o valor que consta no estatuto social. Está claro? Se tem lá um valor descrito da ação no estatuto social, as ações não podem ser emitidas, novas ações que venham a ser emitidas, com um valor diferente. E agora, a gente pode ter também ações sem valor nominal. Aí, fica mais fácil trabalhar. O preço, na verdade, mais flexível, vamos dizer assim. O preço de uma emissão de ação é definido pelos sócios fundadores. E quando tem aumento de capital, definido pela assembleia de acionistas, é a assembleia que define essa cotação. Tudo bem? Você pode definir qualquer valor. Não tem obrigatoriedade que tem aqui de você respeitar um valor mínimo, porque as ações têm valor nominal. Não, não é o caso. Certo? A grande, esmagadora maioria das ações hoje em dia estão no mercado na forma escritural. Lembra que eu falei para vocês? Quando alguma coisa é escritural, ela não tem a emissão física. Ela é eletrônica. Não tem um papel escrito, ó, agora você é o proprietário de o X% da empresa XPTO. Não. Ela é escritural, eletrônica. Está claro? São nominativas. Tem seu nome lá. Está claro? O detentor, o acionista, está registrado lá que ele é dono daquele papel. Não tem prazo de resgate. Se você quer resgatar, você quer o dinheiro, tem ação, precisa do dinheiro. E agora? Cara, você vai ter que arrumar um jeito de vender a sua ação. Seja no mercado de bolsa ou no mercado de balcão. Por isso, daí a importância da liquidez. Garantida principalmente no mercado secundário. Tudo bem? E as operações de compra e venda são registrados eletronicamente no sistema Mega Bolsa da Bolsa de Valores. Está certo? As ações podem ser classificadas da seguinte forma. Elas podem ser ações ordinárias, ON, ordinárias, nominativa. Então, vamos supor que a gente tenha a empresa XPTO e o ticker, o código de negociação da empresa. O ticker, que a gente chama. O código de negociação é XPTO mesmo. Geralmente, nas ações ordinárias, aparece a inscrição 3 aqui. XPTO 3. Quer dizer que esse papel, esse título, provavelmente é uma ação ordinária. Ordinária não é do Elgin. Ordinária. Ele vem da... Você procura na Aurélia, a palavra ordinária, ordinária, vem da palavra comum. É uma ação comum. Está claro? É uma ação como qualquer uma outra em qualquer outro lugar do mundo. Uma ação, ela dá direito a voto. Certo? Quando você é detentor de uma ação ordinária, você tem direito a voto. Certo? Portanto, se você tem direito a voto, você tem capacidade de influir nas decisões da empresa. Principalmente, se você tem uma participação grande na companhia. Certo? E é seu direito receber dividendos. Dividendos obrigatórios, inclusive previstos em lei. Ou, de acordo com o percentual previsto no estatuto da companhia. Sempre maior que o mínimo legal, né? Está claro? Então, ações ordinárias são ações comuns. Elas te dão direito a voto. Tá? As preferenciais, PN, preferenciais nominativas, tá? E aí, a negociação delas vem, depois do ticker, vem, geralmente, a inscrição 4. Está claro? São as PNs. Elas, como o próprio nome já diz, têm preferência. Preferência no recebimento de dividendos. Está claro? Você pode pagar o mínimo obrigatório, você pode pagar um valor fixo, você pode pagar até mais. Está claro? Os acionistas preferenciais, eles devem receber os dividendos primeiros que os ordinários. Porque eles têm preferência. Certo? Os ordinários vão ficar com o saldo. Se sobrar um saldo, paga primeiro que preferenciais. Mas, se sobrar saldo, você paga os ordinários. E outra, hein? E outra. Os preferenciais devem receber, pelo menos, no mínimo, 10% a mais de dividendo do que os acionistas ordinários. Então, vamos supor que o dividendo que eu pago por ordinário é de R$ 1,00 por ação. Para as ONs. Os acionistas ordinários. Certo? Para os preferenciais, eu tenho que pagar, no mínimo, 10% mais. No mínimo. Está claro? Professor, e se acontecer de eu não ter caixa para pagar todos os meus acionistas preferenciais? Você vai ter que ter caixa em algum momento para pagá-los. Então, vai ficando represado esse resultado, principalmente que tem o mínimo obrigatório. Em algum momento, você paga. E como eu decido quem é a ordem de recebimento dentro dos próprios preferenciais? Não tem, né? Não tem. Você não pode pagar um cara e não pagar outro. Certo? Você vai pegar seu montante que você tem para distribuir e vai distribuir igualmente para cada um. Certo? Então, se o caixa que eu tenho não for suficiente para pagar todos, eu não posso pagar todos. Não tem para pagar todos. Você vai pegar seu caixa e aí você vai pagar todos no montante menor. Certo? Se você pode não sobrar caixa para pagar esses caras. Aí, beleza. Certo? Ou pode não ter caixa para pagar nenhum. Aí, você vai pagar quando você tiver caixa. Não tem problema. Você pode não pagar dividendos. Não tem problema algum. Quando você tiver dinheiro, você paga. Não tem problema não pagar dividendos. Mesmo tendo lucro. Tá? Se você não tem caixa, você não paga dividendos. Não tem jeito. Tá? Aí, vai ficar reservado lá. Quando a empresa tiver caixa, ela paga. Certo? Beleza? Agora, se der tudo errado com a companhia e precisar vender tudo e o que sobrar, divide entre os acionistas e devolve o dinheiro para eles. Se acontecer isso, tá? No caso da liquidação da companhia, os preferenciais, como o próprio nome já diz, também tem preferência no reembolso do capital. Os ordinários vão ser os últimos que vão receber. Certo? Porém, porém, os preferenciais, não pode esquecer, não tem direito a voto. Eles não podem votar. Certo? Eles só vão poder votar se acontecer algumas coisinhas previstas em lei. Tá claro? Por exemplo, se a companhia não distribuir dividendos, nem que sejam os mínimos, né? Por três anos consecutivos, a ação preferencial automaticamente passa a ter direito a voto. Tá certo? Ou qualquer outra situação prevista aí no estatuto social. Tá? Então não pagou os dividendos por três anos consecutivos, os dividendos mínimos, já era. Esse cara aqui vai ter direito a voto. Até para proteger ele. Caso a empresa pague no quarto ano, ela perde o direito a voto? Ah, uma vez que esse cara... Eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que não perde. Não volta. Acho que ele adquire e aí fica. E ela perde esse 10% a mais ou não? Não tenho que ver. Eu acho que sim. Mas eu tenho que dar uma olhada. Tenho que dar uma conferida. Se esses mesmos direitos se mantêm, né? Uma vez que ela passa a ter direito a voto. Eu acho que se mantém. Tenho que dar uma olhada. Certo? A diferença é que os caras aqui vão votar agora. Tá? Mas a se confirmar. Ações preferenciais é uma característica brasileira, tá? Alguns países têm também isso e não é tão representativo quanto no Brasil. Por que que tem ações preferenciais e por que que isso foi criado no Brasil? É para propiciar para as empresas, né? Na época que isso aqui foi criado, lá na década de 60, 70, uma forma das empresas captarem recursos no mercado, remunerarem os investidores, né? De uma maneira atrativa e não perder o controle. Uma vez que esse cara não tem direito a voto, então você consegue captar recursos no mercado, tá? Vai remunerar o investidor, só que isso vai manter o controle da sua companhia. Beleza? Vou pular um pouquinho as ações de gozo e fruição, já volto aqui. Mas eu queria falar que as ações preferenciais elas podem ter classes, hein? Tá? E cada classe pode conferir ao acionista direitos diferentes. Por exemplo, você pode ter uma ação preferencial nominativa classe A, tá? Você pode, por exemplo, ter outra classe de ativo, uma preferencial nominativa classe B, e assim por diante. A sociedade, a companhia, ela pode emitir quantas classes de ativo ela quiser. Tá claro? E aí essas classes, os direitos de cada acionista vão estar descritos aí no previsto no status social. Beleza? Então, ela pode, por exemplo, conferir alguns direitos, alguns objetivos específicos em cada uma dessas classes e aí ela vai emitindo ações preferenciais com base em cada uma dessas classes. Tá? Ações de gozo e fruição é raro e incomum no Brasil, mas existe, tá? Juridicamente falando. Tá? Então, só para mostrar para vocês, passar bem rápido, é uma operação bem rara. Esse tipo de ação é um montante, na verdade, que ele é expresso, ele é conferido aos acionistas a tom, né, a título de antecipação quando, imaginando que a companhia fosse ser dissolvida. Tá? Então, é o valor que esses acionistas receberiam caso da dissolução da empresa. então é bem raro daqui, tá? Ações de gozo ou fruição. Então, eles recebem uma, tipo, uma antecipação da, sem redução de capital, né, uma antecipação desses montantes expressos em ações que supostamente representa o valor da ação quando dá dissolução da companhia. Outra coisa importante é saber o que são Units. Em português, Unidades. Units, geralmente, vem com a inscrição 11 depois do ticker. Certo? Cuidado, porque fundos de investimento também podem vir com a inscrição 11, hein? Por exemplo, o Ibova 11 é um Exchange Trade Funds, uma ETF, tá? Não estamos falando disso, tá? Isso aqui é um fundo que replica, que vai replicar comportamentos da Bolsa. Units é outra coisa, tá? O que são Units? Units, também negociado em Bolsa, certo? São papéis que acumulam direitos de várias classes de ativos, tá? Então, Units são ativos formados por mais de uma classe de valor imobiliário. geralmente, a gente fala de uma Units, quando a gente vê uma Units no mercado, geralmente, a gente vê ela igual esse exemplo da Via Varejo aqui, ó. A VV, a R, a VAR, 11, é a Units da Via Varejo. Como que está composto esse ativo? Opa! Como que está composto esse ativo aqui, essa Units da Via Varejo? É composta por uma ação ordinária da Via Varejo e duas ações preferenciais. E esse ativo, essa Units, ela é transacionada como se fosse um único título, um título único. Daí o nome Units. Ao comprar essa Units, você tem direito a todos os valores imobiliários que estão nela. Então, você vai ter o direito equivalente a uma ação ordinária ao comprar uma Units e a duas ações preferenciais nesse caso. Está claro? Mas pode ser juntar outras coisas também, como ação ordinária com boa subscrição, por exemplo. Está claro? Mas geralmente, o que a gente vê é uma ação ordinária e duas preferenciais. A utilidade disso é para trazer caixa para a companhia, captar recursos e também dar liquidez para esses ativos aqui. Beleza? Então, só para ilustrar para vocês que são Units. São ativos que juntam duas ou mais classes de títulos e valores imobiliários nele e são comercializados, transacionados como se fosse um título único. Formas de circulação das ações. Como que a gente negocia esse trem? A gente pode ter ações nominativas. Se a gente tem ações nominativas, provavelmente, a gente pode ter cautelas ou certificados, papel mesmo, representando a ação. Está claro? Nesse papel vai estar o nome do investidor, papel mesmo, um certificado, mostrando que aquela ação existe. uma vez que existe isso, vai haver na companhia, isso é muito importante, um livro de registro das ações. Muito importante esse livro quando se trata de ações nominativas. É nesse livro, tudo que acontece com as ações da companhia, seja emissão de novas ações, transferência de propriedade das ações, a quantidade das transações, a data, os investidores, os valores realizados a realizar, enfim, tudo está registrado nesse livro aqui. Certo? Tudo bem? Obviamente, é um processo moroso para você comercializar isso daqui, um pouquinho mais burocrático. A transferência dá-se mediante a entrega e a verbação, vai ter que trocar de dono esse certificado, essa cautela que a gente chama. Está claro? Vai ter que mudar, botar o nome do novo açãoista aqui no livro. Certo? Agora, você pode ter ações nominativas que são transferíveis com endosso. Já falo o que é isso. Portanto, são ações nominativas endossáveis. O que é endosso? Endosso é uma forma de você transferir um título de crédito. Então, você é detentor de um determinado título, você quer passar ele para alguém, o que você faz? Você pega no verso, assina, põe a sua assinatura e coloca o nome da pessoa que você está passando o título. Pronto, você transferiu, você endossou. Beleza? Tá? Então, a forma de transmissão de um título nominativo. Tá claro? Mais simplesinho. Aí você tem, a maioria das ações é assim, ações escriturais. Tá certo? Então, você não tem cautela, não tem um certificado, não tem um papel. Tudo eletrônico. As transações são feitas de maneira eletrônica. Tem uma instituição financeira fiel depositária das ações da companhia. Tá certo? Tem uma conta de depósito lá para os seus proprietários e tudo é movimentado mediante extrato bancário. Tudo eletrônico, não tem papel. Beleza? Isso é importante, principalmente, quando a gente fala de valuation. Saber interpretar o valor das ações. Certo? A gente já viu, uma ação pode ter valor nominal, valor que está lá prescrito no estatuto. Social. está certo? Bem, tem que respeitá-lo uma vez que ele existe. Certo? Uma ação, ela pode ter valor patrimonial, valor contábil ou valor de livro, book value. O que é o valor patrimonial da ação? É o PL da companhia dividido pelo número de ações. Se eu pegar o PL corrente da companhia, dividir pelo número de ações, eu tenho, chego no valor patrimonial. Muito útil para a instituição financeira e muito útil também quando eu estou falando de uma companhia que eu vou dissolvê-la, como se fosse, vou liquidá-la, por exemplo. A gente vai chegar aqui. Mas o valor patrimonial é quanto que a ação vale no balanço. Está claro? Lembra que a contabilidade, quando eu olho o balanço, eu estou olhando o passado. Registros históricos. Certo? Uma ação tem também valor intrínseco, valor justo, fair value. Esse valor justo é construído com base no modelo de fluxo de caixa descontado ou dividendo descontado. Certo? O que você vai fazer para achar o valor justo de uma ação? Você vai projetar os fluxos de caixa futuro que essa ação vai te trazer num horizonte de projeção. Aí, no fim do horizonte de projeção, como a empresa continua até o infinito, você tem que adicionar uma perpetuidade para capturar esse valor que está aqui no infinito. Certo? E você quer trazer, você quer saber o valor desses fluxos de caixa hoje. Então, você vai trazer esses fluxos de caixa a valor presente por uma taxa de desconto que represente o risco desse fluxo de caixa. Para quem? Para o acionista. É ele que vai comprar a ação. está claro? Portanto, esse risco é o custo de capital próprio. Está? Tudo bem? É o valor econômico, é o valor justo da ação. Projeta os fluxos de caixa, os benefícios futuros e traz o valor presente para uma taxa que represente o risco de capital próprio. O risco dessas ações aí. valor de mercado facinho o valor de mercado é a cotação do papel na bolsa. Obviamente, o valor de mercado nem sempre, quase nunca, ele é igual ao valor intrínseco, o valor justo. Está claro? Porque esse cara, a gente está falando de preço, cotação. A gente está falando de valor. E preço, ele é afetado por oferta e demanda. Ele é afetado por humor dos mercados, por momento. certo? O que é o valor de liquidação? O valor de liquidação é quanto cada acionista iria receber, qual que é o valor de, qual que seria o valor de cada ação se a empresa fosse descontinuada e liquidada. Tá? Então, supondo que a empresa vai encerrar suas atividades, tá? Paga todo mundo que sobrar, divide entre os acionistas, esse é o valor de liquidação. E valor de subscrição? É o valor, é o preço definido no lançamento de novas ações no mercado, seja no IPO ou seja no follow-on, numa nova emissão. Tá claro? Como que é definido esse preço aqui? Com base nas cotações vigentes da empresa, com base nas suas perspectivas de mercado, tanto da economia quanto da própria empresa e de outras variáveis de mercado. Certo? E como você ganha dinheiro? Uma vez você investiu na companhia via ações, como que você é remunerado? Bom, você é remunerado na forma de dividendos, juros sobre capital próprio, direito e bônus de subscrição, bonificação ou valorização. Juros sobre capital próprio a gente vai falar daqui a pouquinho, esse cara também, bonificação também. Dividendo, fácil de tudo de saber. Dividendo, o que que é? É parte do lucro da empresa, parte do resultado da empresa que você distribui para os acionistas na forma de dividendos. Tá claro? No Brasil, quem recebe dividendo ainda não paga imposto de renda sobre o valor recebido. E o que que é valorização? Ou ganho de capital. Cara, valorizou a sua ação, subiu o preço. Você comprou por cinco, vendeu por oito. Cara, você teve um ganho de capital de três. Certo? Ganho de capital, valorização, tem IR. 15% sobre o seu ganho. Tem que apurar lá na DARF, fazer uma declaração de imposto de renda. Tá claro? Obviamente, depende do desempenho da empresa, das perspectivas futuras. Tá? Agora, se você, as suas operações no mercado, dentro do mês, não ultrapassarem vinte mil reais, embora você tenha que declarar esse ganho, você está isento do pagamento de imposto. Tá? Quando a gente fala de dividendo, é muito importante a gente saber o que significa esse payout ratio aqui, a razão de pagamento. Tá claro? O que você pode fazer com o lucro de uma empresa, hein? Se uma empresa tiver lucro líquido positivo, o que você pode fazer com esse lucro? E aí? Dê o lucro na minha companhia, o que você pode fazer? Distribuir. Você pode ou distribuir como dividendo ou fazer o que? Reinvestir. Ou você distribui ou você reinveste. Certo? Tudo bem? O payout ratio, ele vai indicar qual que é a proporção do meu lucro, do meu resultado, que eu estou distribuindo na forma de dividendos. Tá claro? Quanto que eu estou pagando a vis-à-vis o meu lucro para os acionistas. Certo? Super difícil calcular, então, ele, hein? Super difícil. Se eu pegar os dividendos e proventos que eu recebi e dividir pelo lucro líquido, você chega no payout ratio. Tá claro? Tá? Então, se você pegar os dividendos e proventos por ação e dividir pelo lucro por ação, LPA, ou, em inglês, earnings per share, o que é isso? É o lucro líquido dividido pelo número de ações. Quanto que cada ação consegue gerar de lucro líquido. Tá claro? Tá? Se você vai chegar no payout ratio ou, ainda, a mesma coisa, você pega quanto que a empresa pagou no todo, quanto que ela pagou de proventos no todo e divide pelo lucro líquido total. Vai dar na mesma. Aqui eu estou vendo por ação, tá? Mas vai chegar na mesma razão e aqui eu estou vendo o total. Dá absolutamente na mesma. Então, olha o exemplo bem simples de entender o payout ratio, hein? Olha só, se uma empresa tem um lucro para ação de R$1,00 e distribuiu dividendos de 0,6 ou R$0,60 de dividendo naquele ano, qual que é o payout ratio? Fácil! Essa companhia distribuiu R$0,60 para cada real de lucro. Tá claro? Portanto, ela está distribuindo do total de lucro dela, ela está distribuindo 60% para os acionistas. Tá? R$0,6 dividido por R$1,60. Olha o exemplo dois aqui, outra empresa que tem lucro por ação de R$2,00 e distribui dividendos e distribuiu dividendos sobre esse lucro no montante de R$1,50. Qual que é a porcentagem de pagamento? Qual que é o payout ratio? Fácil! R$1,50 dividido por 2. A companhia distribui 75% ou distribuiu 75% do seu lucro na forma de dividendos e proventos. Está claro? Beleza? Agora, o que faz uma empresa ter um alto payout? O que faz uma empresa ou uma companhia ter baixo payout? Que tipo de companhia paga muito dividendo? Que tipo de companhia paga pouco dividendo? E aí? O que determina o payout ratio, hein? Esses percentuais aqui? O estatuto da empresa? Não. O investimento que ela vai fazer nela mesma? Se ela vai ter lucro para investir? Alguma coisa assim? Perfeito! Essa decisão de quanto você vai pagar um fator determinante dela é se você tem oportunidade de investimento. certo? Empresa que paga pouco dividendo tem baixo payout? Tem que... Por que ela paga pouco? Porque ela tem oportunidades. Isso é uma empresa madura, né? Estou comprando banana com banana. Duas empresas maduras. O que faz uma... Duas empresas sem problemas financeiros, né? O que faz uma pagar um payout mais alto que a outra? Tá? Uma empresa que paga pouco dividendo é que deve ter oportunidades aí de investimento. Tá? Se ela tem oportunidade de investimento, ela tem oportunidades de crescimento. Certo? Tudo bem? Já uma pessoa... Já uma empresa que paga bastante dividendos, talvez ela não tenha tanta necessidade de reter capital para fazer seus investimentos. Certo? Talvez ela seja uma empresa mais estável, madura, sem tantas oportunidades para crescer no mercado com baixa concorrência. Ninguém vai incomodar. Certo? Então, quanto mais a empresa reinveste, menos dividendos ela paga? A tendência é que isso ocorra. Empresas que estão crescendo bastante, a tendência é que elas paguem pouco dividendo para suportar os menos, né? Um dividendo um pouco menor do que empresas mais estáveis para suportar o crescimento. Professor, as empresas com alto payout, elas costumam ter as ações com valor mais elevado ou isso não influi? Pode influir. Pode influir. Na verdade, influi. Não quer dizer que vai determinar ela ser mais valorizada ou não. Como que você pode ganhar dinheiro com ações? Você pode ganhar dinheiro com o dividend ou com ganho de capital. A Amazon. você investiria na Amazon? Sim. Ela não paga dividend. E aí? Porque ela tem que crescer. Tem que investir para crescer, formar a rede dela. Certo? Ainda. Em algum momento da vida, ela vai começar a pagar dividend. aonde está o ganho da Amazon se você quer investir nela? Está no futuro. Está na valorização. Está no ganho de capital. Obviamente, se a Amazon pagasse dividendo, isso daqui, outro motivo para você pagar dividendo é o que a gente chama em finanças de efeito clientela. Pelo fato de você pagar um dividendo mais atrativo, você atrai um certo perfil de investidor e vai buscar ações que pagam bastante dividendo. E aí a ação poderia valorizar até liquidez por conta disso. Está claro? Mas, na verdade, no momento que você paga dividendo, o preço da ação cai. Você tira dinheiro da empresa para remunerar acionista. Você está tirando dinheiro da empresa. E cai na proporção do dividendo por ação pago. A gente vai ver isso depois, mais para frente. Mas, se você tem uma escolha de ser feita, você quer ganhar dinheiro com o dividendo, presente, estabilidade, ou você quer apostar no futuro ganho de capital. É uma escolha do investidor. Aí é perfil. Está claro? Então, o que faz a empresa pagar mais ou menos dividendo? As oportunidades que ela tem para crescer, necessidades de investimento que ela tem. Está certo? E esse tal de efeito clientela aí. Pensa comigo. Vamos supor que eu seja o gestor da empresa de vocês. E você é o acionista dessa empresa. E eu estou tendo lucro e não estou distribuindo muito dividendos. E o meu caixa vai aumentando bastante. O que você fala para mim? Pago os dividendos. Antes disso, você não vai me falar isso. Para reinvestir. Antes disso ainda. Qual a pergunta que você vai me fazer? que pergunta que você me faz? Se eu estou acumulando caixa e estou distribuindo um pouco o dividendo? Quem somos e quem nós queríamos ser? Na verdade, você vai me perguntar, né? Cara, o que você vai fazer com a grana, meu amigo? Você está deixando o dinheiro parado em caixa. O que você vai fazer com o dinheiro? Você tem algum projeto de investimento? que vai trazer algum retorno para a gente? O que você vai fazer com a grana? Se você não tem nada para fazer com a grana, você vai comprar outra empresa? Um dos motivos para acumular caixa é para comprar outra empresa. E aí? Você vai fazer o que com o dinheiro? Cara, você não tem nada para fazer com o dinheiro? Me dá. Eu, acionista, faço coisa melhor com a grana. Eu vou para a Disney. Agora não, que tem Covid. Mas vou fazer churrasco. Vou fazer minhas maldades. Eu vou aplicar em outras empresas que vão render mais que deixar o dinheiro parado em caixa, mas me dá o dinheiro. Então, se você não tem uma boa oportunidade de investimento, cara, é bom você distribuir dividendos. E acontece mesmo, aconteceu com a Apple. A Apple não pagava dividendos, depois de um tempo que o Steve Jobs morreu, os acionistas pressionaram e começaram a pagar. porque estava acumulando bastante caixa. Dito isso, que tipo de empresa vocês acham que vai ter um payout mais elevado? Que setor? Que tipo de negócio tende a pagar mais dividendos? Quem investe em ações aí que tem... Negócios mais maduros, Tipo, bancos, por exemplo. Ah, o banco vai pagar bastante dividendos. Quem mais? Empresas elétricas normalmente também. Por que que as empresas elétricas de água e de gás, que a gente dá o nome de utilidade pública ou utilities, vão pagar bastante dividendo proporcional ao seu lucro? Porque ela não tem para onde expandir? Não tem para onde expandir. A expansão é via PPP ou concessão. Ela tem um contrato ali que garante uma operação em uma determinada área. Ela está estável. Se ela fez aquele investimento naquela determinada região, cara, já era. Tudo que você gerar de resultado vai para os acionistas. Está claro? Então, se você pegar na sua corretora, se você opera com ações aí na bolsa, vai ter uma carteira lá de pagadores de dividendos. Talvez tenha algumas empresas de utilities lá dentro. Está claro? Empresas que pagam pouco de dividendos, proporcionalmente, em relação a essas que pagam bastante, é justamente isso. Empresas novas que estão crescendo, que precisam investir para crescer, que estão se reestruturando. Beleza? Professor, você deu o exemplo da Amazon que não paga dividendos. O investidor, quando ele investe na Amazon, ele tem um prazo máximo para ficar sem receber dividendos ou não? É até quando a Amazon decidir. Não, ele está apostando nisso. Ganhos no longo prazo. No crescimento da empresa e na valorização do capital. Em algum momento da vida, com certeza, ela vai virar uma empresa madura, sem grandes oportunidades estratosféricas de investimento e vai começar a pagar dividendos. Até lá, até isso acontecer, você está apostando no futuro, no longo prazo. Tá? Você está apostando em ganho de capital. Certo? É isso que o investidor está vendo. Ele está vendo um futuro promissor para a Amazon. Tá? Porque você não vai receber dividendos. A maior empresa tem no lucro. Certo? Um lucrinho, uma margem baixa, margem de varejo, mas você está tendo lucro. Tá? Mas não está remunerando na forma de dividendos. Beleza? Quem paga bastante dividendos, como a gente já falou, tá? E proventos, geralmente, empresas grandes, maduras, sem grandes oportunidades, isso não é ruim, tá? Isso é bom. A empresa venceu na vida. Tá? Em setores estáveis, com baixa concorrência, como a gente comentou. Tá? Obviamente, tem um efeito clientela, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como a taxa de juros é baixa, se alguém deixar dinheiro na poupança, não vai render nada. vai ficar parado lá, tá claro? Então, uma forma de garantir a aposentadoria das pessoas mais idosas, o que as pessoas fazem lá? Eles acabam comprando ações de empresas bem estruturadas, empresas grandes, norte-americanas, que pagam dividendos. É como se ele recebesse uma rendinha mensal aí. Tá claro? Aqui também, aqui tem papéis que vão pagar entre 5 e 10% ao ano de retorno. Não estou falando de payout, estou falando de retorno. De retorno na forma de dividendos. Então, se eu pagar, sei lá, do preço X, eu vou ganhar mais ou menos por ano 10, de 5 a 10% de X que eu paguei na forma de dividendos. Tá? Vira como se fosse um substituto para renda fixa se você pegar uma empresa boa, que você sabe que não vai quebrar. Beleza? No caso desses senhores que investem assim para ter uma aposentadoria, quando eles morrem, essa ação, ela deixa de existir ou ela é herdada? A herança, né? Você tem um bem. É um patrimônio seu. Você pode ir lá no inventário e botar lá que é seu direito dos herdeiros. Certo? Aí tem que abrir o processinho lá, tem que fazer todo o inventário e é um bem da pessoa que infelizmente se foi. Beleza? Há alguns outros pontos importantes sobre dividendos, certo? Isso é importante mesmo. Todos os acionistas, sem exceção, tanto os ordinários como os preferenciais, têm o direito de receber dividendos. Tá claro? É obrigatório. Tá? Na lei brasileira, a lei, ela obriga um percentual mínimo obrigatório de 25%. Só que, olha só, esse 25% não é sobre o lucro líquido, hein? É sobre o lucro líquido ajustado. Você pode ajustar o lucro líquido para algumas reservas que você tem que fazer. Tá claro? Sobre esse lucro líquido ajustado, aí você tem que pagar mínimo obrigatório de 25%. Certo? Caso o estatuto social seja omisso em relação a esse dividendo mínimo, tá? O mínimo, a legislação prevê que esse mínimo passa a ser de 50% sobre o lucro ajustado. Tudo bem? Aí a pergunta que a gente estava discutindo, né? Puxa vida, em algumas SA's, vamos supor, em algumas companhias, né? Vamos supor que em um determinado ano até tive lucro, mas não tive caixa para pagar os caras ou ia me comprometer muito eu pagar dividendo para os meus acionistas. Tudo bem. Não tem problema. Esse dividendo, ele pode não ser distribuído em exercícios que você não tem essa capacidade de pagar. Tudo bem? Essa capacidade financeira de honrar os dividendos. Certo? Isso daí vai ficar registrado lá na companhia, tá? E vão ser pagos assim que as condições melhorarem. Tá? Beleza? Tá? Há ainda a possibilidade, mas é pouco comum no Brasil, mas tem a possibilidade de você pagar principalmente para o acionista preferencial, tá? Um dividendo fixo. Então, fala o seguinte, cara, vou te pagar 25 centavos por ação fixo. Certo? Dividendo fixo para você. Tá? Você poderia fazer isso. Tá? Esse dividendo funcionaria como um pagamento periódico aí de juros. Não gosto de nome de juros para a ação, tá? Mas seria equivalente a isso. Se acontecer isso daqui, aí o acionista preferencial perde aí, não participaria, né, da distribuição do lucro remanescente após o recebimento desse fixo aqui. Ele ficaria só com esse fixo, tá? Isso é muito pouco comum no Brasil. E qual que é a diferença do dividendo para o juros sobre capital próprio, hein? E aí? Qual que é a diferença do dividendo versus juros sobre capital próprio? Esse nome é horrível, né? Juros sobre capital próprio, juros remete à dívida, não à equity. O juros, acho que a empresa pode deduzir, né, do pagô IR, alguma coisa assim, não a dívida, sei lá. Isso é verdade, isso é verdade. Essa é uma das características importantes do juros sobre capital próprio. Uma vez que ele é pago, tá? Isso daqui é uma despesa financeira. Portanto, se é uma despesa financeira, ela é dedutível do imposto de renda se você está no lucro real. Você vai pagar menos imposto de renda seguindo alguns limites que a gente vai ver aqui. Tá claro? Mas qual que é a natureza de pagamento desses caras aqui? O que que eles diferem? Tem essa diferença, de fato, dividendo não abate do imposto, não reduz o lucro tributário, juros sim. O que mais? qual que é a principal diferença na natureza dessas duas formas de remunerar o acionista? O juros sobre capital próprio seria o ações em tesouraria? Não. Ações em tesouraria são ações que a empresa vai lá e compra no mercado e deixa em tesoura, como vamos dizer assim, tira de circulação. não quer dizer juros sobre capital próprio. Pensa no nome, juros sobre capital próprio. Qual que é a diferença desse nome, juros sobre capital próprio e dividendo? não tem a ver com o resultado. Perfeito. Enquanto o dividendo tem tudo a ver com o resultado. Você está compartilhando, distribuindo o resultado. Juros sobre capital próprio? Não. Juros sobre capital próprio é uma coisa bizarra que tem no Brasil, mas você está atualizando a atualização monetária do capital próprio. do PL. Eu estou pagando juros sobre reserva. Estou pagando juros sobre o PL. É como se eu estivesse remunerando você pelo capital investido simplesmente pelo fato dele estar lá. Tá? Tudo bem? O juros sobre capital próprio não é pago sobre resultado. É pago com base nas reservas patrimoniais e não sobre resultado. Agora, esse cara aqui, o juros sobre capital próprio, ele é facultativo. A empresa paga se quiser. A tendência é pagar um pouquinho porque você vai pagar menos imposto de renda. O investidor vai ficar um pouquinho mais chateado porque sobre o juros de capital próprio incide 15% de imposto de renda na fonte. Certo? Mas ele é facultativo. Então, juros sobre capital próprio é uma lógica similar ao de capital terceiro. Uma coisa que, cara, é coisa brasileira mesmo. Certo? Tá? Você está remunerando não pelo risco do capital próprio, mas você está simplesmente cogindo ele monetariamente. Então, como é que é a conta? A conta para o juros sobre capital próprio é a taxa de longo prazo, TJLP, multiplicada pelo patrimônio líquido. ajustado, se houver ajuste de avaliação, né? Mas é uma remuneração aí, uma taxa mínima para atualizar o capital nesse patrimônio líquido, capital próprio. Certo? Agora, tem limites, tem limites para esse cara. O que vai limitar esse pagamento são duas regrinhas que a gente tem aqui. Tá? Esse pagamento não pode ser superior a esses limites. Vamos entender isso. O que vai limitar esse juros sobre capital próprio a ser pago? Duas condições. Das duas, você vai escolher a maior. Esse vai ser seu limitador. Ou, o limitador vai ser 50% do lucro líquido antes da dedução do juros sobre capital próprio. Ou, o limitador vai ser 50% da reserva de lucros sem considerar a reserva legal. Tem que tirar a reserva legal da conta. Tá claro? É isso daqui que vai limitar, dos dois você vai escolher o maior, esse pagamento aqui. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar essa companhia aqui. Então, a gente tem o balanço dela e a gente tem a DRE dela. Tá claro? A TJLP ou a taxa de longo prazo, a TLP, 15% ao ano. Vamos pegar esse cenário aqui. 15% ao ano de taxa. Portanto, o juros sobre capital próprio potencial, qual seria? 15% ao ano vezes o PL, tá aqui, ó, o PL inicial. Não tem reserva de avaliação, então, não ajusto ele. Tá certo? 15% sobre 116, quase 117 milhões vai dar um potencial juros sobre capital próprio de 17.525 edes. Porém, eu tenho que ver se esse valor não esbarra nos meus limites. Certo? Qual que é meu primeiro limite? O meu primeiro limite é 50% do lucro antes do pagamento de juros sobre capital próprio. Tá? Então, qual seria meus juros antes desse pagamento? Vou pegar aqui, ó, os juros antes do pagamento do lucro antes do pagamento de juros sobre capital próprio? 23,372. 50% desse lucro vai dar 11,686. Esse é meu primeiro limitador. Certo? O outro limitador é 50% dos lucros acumulados sem a reserva legal. Então, qual que é meu lucro acumulado no começo do período? 19,334. Então, 50% vezes, corrija aí o errinho, 50% vezes 19,334 vai dar 9,667. Meu segundo limitador. Qual dos dois é maior, hein? Esse daqui é maior, o primeiro? Então, o juros sobre capital próprio que eu calculei aqui não pode ser maior que esse limite. Tá claro? Passou do limite, não passou? 17,525 é maior que 11,686. Não passou? Então, não posso pagar mais que esse limite aqui. o juros sobre capital próprio nessa empresinha vai ser de 11,686. Beleza? Tranquilo a lógica do juros sobre capital próprio? O que ele é? De onde vem? Do que se alimenta? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos falar agora, a gente já falou de dividendo, juros sobre capital próprio, já falamos do ganho de capital, não tem muito que discutir nesse sentido. Falta falar do direito e bônus de subscrição que a gente vai falar agora e falta a gente falar da bonificação. Então, vamos entender bem isso daqui que isso daqui é importante, principalmente para quem investe. tá? Então, vamos entender o que é isso. Direito de subscrição é um direito concedido ao acionista de comprar, certo? É um direito que ele tem, que ele vai ganhar de comprar novas ações da companhia, certo? A companhia vai emitir ações, quando ela for emitir essas novas ações, ela vai dar um direito para o acionista atual de comprar essas ações por um determinado preço, que a gente vai dar o nome de preço de subscrição, lembra que a gente viu ele? Até uma determinada data, tá claro? Então, isso daqui é como se fosse uma call, uma opção de compra do ativo, certo? Beleza? A gente vai entender a lógica com vários exemplos. Então, olha só, por meio do aumento de capital, certo? A companhia vai emitir novas ações no mercado, beleza? Para não diluir, para não diluir, ou para dar oportunidade do atual acionista não ser diluído na sua participação, o que a companhia faz? Ela faz o seguinte, ó, seguinte, você vai ter então o direito para você, se você quiser não ser diluído, você vai ter o direito de comprar as novas ações na proporção das ações que você tem. Então, se você tem, por exemplo, se a companhia vai aumentar o capital em 20%, vai emitir 20% de novas ações, se você tem 100 ações da companhia, a companhia vai te dar o direito de comprar 20% disso, 20 novas ações. está claro? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, primeiro exemplo para a gente entender bem esse conceito. Vamos supor que você ganhou, se é uma ação de uma empresa e você ganhou o direito de comprar 20 ações da empresa XPTO até 30 de agosto de X1 por 32,20. Esse é seu preço de subscrição. Certo? Você tem esse direito. Se a cotação da empresa XPTO na bolsa tiver 33,45, você exerce esse direito e compra o ativo ou não exerce o direito? Então, você tem o direito de comprar a ação da empresa XPTO por 32,20. Na bolsa vale 33,45. Você exerce o direito e compra ou não exerce o direito? E aí? Exerce. Porque você vai comprar por 32,20 algo que no mercado está valendo 33,45. Cara, você pode comprar esse cara por esse valor e vender por esse. Portanto, você vai embolsar o seu ganho vai ser a diferença. 1,25. 33,45 que você vai ser o seu preço de venda você vai comprar esse cara e vender por esse menos 32,20. Está claro? Você vai exercer o seu direito a sua opção e vai comprar as 20 ações por 32,20. Está claro? Tá? Então, você vai lá na sua corretora se você tem esse direito e você quer exercer você confirma o seu interesse na subscrição. Fala, eu quero eu quero entrar na subscrição. E aí? você desembolsa 32,20. Multiplica por 20 reais vai ser o que você vai desembolsar. Muito triste, professor. Eu acabei de me lembrar que eu não mandei dinheiro para a corretora para poder exercer no direito de compra do CVC. Acabou hoje, meio-dia. Muito obrigado. Perdeu, perdeu o playboy. Perdeu o dinheiro. Foi, foi, é isso, sempre bom lembrar. Perdeu, perdeu. Ainda bem que você é um, eu vou contar uma anedota. Ainda bem que você está, você foi, você sabe do que você fez. Tem coisas piores, vou contar as coisas piores. Agora, outro exemplo, se a cotação da empresa XPTO tiver 31,90. E aí, você exerce ou não exerce? Cara, você não vai comprar por 32,20, ao que no mercado vale 31,90. Você não vai exercer o seu direito. está claro? Então, quando o preço de subscrição é inferior à cotação em bolsa, você exerce. Quando o preço de subscrição é inferior, perdão, superior ao valor de bolsa, você não exerce. Senão, você vai ter prejuízo. E o que você pode fazer se você não for exercer, Seja porque você não tem o dinheiro, igual o nosso colega, ou seja porque você não quer, você acha que não vale a pena. O que você pode fazer para não perder o direito? Vende direito. Você pode vender essa bagaça no mercado, cara. Esse direito, ele tem cotação. As opções, elas têm cotação, elas têm preço também. Se você não quer esse direito, alguém pode querer. Você pode negociar e vender esse cara no mercado e ganhar um troquinho. Está claro? Então, olha esse exemplo aqui para vocês entenderem bem. Quem nunca investiu em ações, acho que vai entender com esse exemplo o que eu estou falando. Olha só, você tem uma empresa XPTO aí, sou acionista dessa empresa XPTO. Essa empresa XPTO, atualmente, a cotação do ativo dela está em R$ 30,00. Certo? Essa empresa tem um milhão de ações emitidas e ela quer subscrever 200 mil novas ações. Portanto, ela quer subscrever 20% de novas ações. Certo? Eu sou acionista dela. Tá? Eu tenho, hoje, na minha carteira, 10 mil ações da XPTO. Portanto, a minha participação atual nela é 10 mil ações dividido pelo total de ações. Eu tenho 1% do capital da companhia. Está claro? Agora, se ela emitir novas ações e eu não comprar nada aqui, eu vou ser diluído. Eu vou ter as minhas 10 mil ações, só que numa base muito maior acionária. Portanto, a minha participação vai cair de 1% para 8%. 0,8%. Eu fui diluído. É justo isso comigo? Que sou acionista atual da companhia. É justo eu ser diluído assim, de graça? Me ferrar de graça? Não é justo, né? Para compensar isso daqui, o que a XPTO vai fazer? Ela vai me dar o direito de comprar parte dessas novas ações por um precinho mais camarada. Para justamente eu não ser diluído. Tá? Então, o que ela vai fazer? Com base na minha proporção aqui de participação ela vai fazer o seguinte, ô Zezinho, ô meu chapa, você não tem 1% de participação aí na minha companhia? Então, eu vou te dar o direito de comprar 1% desses 200 mil para você não ser diluído. Então, você vai ter o direito de comprar 2 mil ações da XPTO para um precinho mais camarada. Assim, se você quiser, você pode exercer esse direito e se você exercer esse direito, você não será diluído, você vai continuar com os 1%. Tá claro? Ou, alternativamente, ela não está emitindo 20% de novas ações? Então, eu vou te dar o direito de subscrever 20% da sua proporção atual aqui. 20% de 10 mil, 2 mil, 2 mil novas ações. Beleza? Daí a natureza desse direito. Tá claro? Tá bem? Professor, só que também não parece justo você, meio que, para o acionista não ser diluído, ele ter que comprar novas ações. Não parece justo? Na verdade, acaba sendo justo porque eu vou te remunerar, né? Porque você vai comprar a ação com deságio. Você vai comprar a ação, geralmente, se você for exercer num precinho mais camarada. Então, você vai acabar sendo remunerado nessa operação. É uma forma de você dar dinheiro para os seus atuais acionistas. Tá claro? Porque senão, você teria um benefício às custas da empresa. Também não é assim, né? Tá claro? A companhia, ela vai te dar um direito. Gratuitamente, ela vai te dar um direito a você comprar 20% dessas novas emissões ou 20% nesse caso, que é 20%, né? Da sua participação, na proporção da sua participação dessa nova subscrição. Tá claro? E aí, para marinheiro de primeira viagem, cuidado, hein? Uma ação ordinária que tem final 3, uma vez a subscrição de novas ações, o seu direito vai ficar lá na sua carteira, opa, peraí, deu pau aqui, se você tem uma ação ordinária, ON, final 3, o seu direito vai aparecer lá na sua carteira, cadê o pointer, com o final 1. Tá claro? Então, uma vez que a empresa anuncia essa operação aqui, vai aparecer na sua carteira, isso daqui, esse direito lá, é cotado a mercado, todo dia tem movimentação, se você tem uma ação PN preferencial, final 4, esse direito vai aparecer na sua carteira como XPTO 2. Tá claro? E tem cotação de mercado, todo dia, toda hora, todo minuto, isso daqui é cotado em bolsa. Certo? Então, como eu disse, vai aparecer na sua carteira lá, 2 mil, XPTO 1 ou XPTO 2, depende. tá claro? Simbolizando 1% dessa nova subscrição. Portanto, você tem o direito de comprar 2 mil ações dessa empresa XPTO por um determinado preço até uma determinada data. Tá claro? O que o meu amigo fez? Meu amigo, ele não é financeiro. Então, ele tinha ações de uma empresa e viu que na carteira dele tinha isso aqui, apareceu XPTO 2 e estava baratinho. então, a ação da empresa valia 32 reais mais ou menos, apareceu lá, isso é XPTO 4, apareceu lá um bônus de subscrição no valor de 2 reais e 50. Certo? Esse é o preço do direito, não é o valor de subscrição, é o preço do direito. O que ele pensou? Ele falou, nossa, aqui tem a oportunidade da vida, eu vou conseguir comprar as ações da empresa por 2,50? Cara, já é, vou fazer o seguinte, eu vou comprar isso daqui, eu vou comprar um monte de, entre aspas, XPTO 2 a 2,50, porque aqui depois ela vai chegar no valor, ele achou que era ação, isso aqui depois vai chegar a 32 e eu vou ganhar muito dinheiro. Aí ele foi lá, gastou algumas dezenas de milhares de reais para comprar esse direito. Certo? E ficou esperando esse preço chegar a 32. Mas o que acontece depois que acaba o prazo para você exercer esse direito? Você perde ele, ele some, você perdeu essa grana. Foi o que aconteceu com o meu amigo. Ele perdeu uma boa quantidade de dinheiro achando que ele ia ser o único experto no mundo. Está claro? Ele comprou direito achando que ele estava, ele comprou uma opção, uma call, achando que estava comprando a ação. Está claro? Então, se aparecer isso na sua carteira, fruto de uma subscrição, tá? Isso aqui é o valor do seu direito. Ou você exerce ou você vende. Está claro? Se você vender, você ganharia R$2,50 vezes R$2,000. Você ganharia R$4,000. Você ganharia R$5,000. Está claro? Beleza? Olha esse exemplo aqui. Olha esse exemplo. Você tem duas mil ações da empresa XPTO1. Não, você tem duas mil opções de compra de ações da empresa XPTO, que dá o direito de comprar duas mil ações dessa empresa. O preço de subscrição é R$25. Então, você tem o direito de comprar duas mil ações dessa empresa por R$25 até uma determinada data. A cotação desse direito é R$4,80. E o preço corrente, a cotação desse ativo derivado dessa opção, desse direito, no mercado está R$30. Então, resumindo. A cotação da empresa XPTO no mercado é R$30. Você tem o direito de comprar essa ação que está valendo no mercado R$30? Você tem o direito de comprar ela por R$25. Está claro? Tudo bem? Caso você não queira fazer tudo isso, você pode vender o seu direito no mercado por R$4,80. E aí? Que opção você tem? Você tem duas opções. Ou você exerce o direito e compra as ações ou você vende esse direito no mercado. O que você faria? O que vocês fariam nessa situação? nesse cenário você exerceria seu direito ou você venderia seu direito? Vender o direito implica em não exercer, né? E aí? Você exerce ou não exerce? Eu exerceria. Vamos ver. Eu também exerceria. Vamos ver. Show me the numbers. Vamos ver os números. se você exercer o direito você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que comprar as duas mil ações por R$25,00 cada. Portanto, vai sair R$50,00 do seu caixa. Certo? Entretanto, você consegue vender essas duas mil ações por R$30,00 no mercado. Portanto, entrariam R$60,00 no seu caixa. O resultado dessa operação R$10,00. Tá? A diferença entre R$30,00 e R$25,00 multiplicado pela quantidade de ações. Então, R$5,00 vezes R$2,000, R$10,000, tranquilo? E se eu vender esse direito no mercado? Então, eu vou vender ele no mercado. Eu tenho duas mil, dois mil papéis, né? R$2,000 vezes R$4,80, que é a cotação desse direito no mercado, R$9,600. Tá claro? Então, nesse cenário, vale mais a pena você exercer o seu direito. Você vai ganhar mais dinheiro. Tá claro? Tá bem? E nesse outro cenário? É a mesma coisa, eu só mudei a cotação aqui, ó. A cotação do direito. E agora? Vale a pena você exercer o direito ou vender o direito? Aí vai valer a pena vender. Porque se eu vender dois mil direitos por R$6,20, eu vou ganhar R$12,400. É melhor do que R$10,00. Tá claro? Porque a gente tinha calculado antes. Portanto, nesse caso, a gente vende. Tá claro? Então, se o meu lucrinho, se a diferença entre a cotação corrente do ativo e o preço de subscrição for maior do que a cotação do bônus de subscrição, do que a cotação do direito, você exerce o seu direito. Porque o lucrinho que você vai ter aqui ao exercer é maior do que a cotação do bônus. Aí você exerce. Se esse lucrinho que você tem for inferior à sua cotação, meu lucrinho nessa operação é de R$5,00 por ação, é inferior nesse segundo exemplo à cotação do meu bônus, portanto, você não exerce. Qual que é o dilema aqui do investidor? O dilema do investidor é que conforme você vai chegando, se aproximando à data limite, à data de vencimento, isso daqui se aproxima da igualdade. Aí vai, para você não arbitrar, para você não arbitrar, esse cara, conforme vai aproximando do vencimento, vai se aproximando da igualdade e aí a decisão começa a ficar indiferente. Está claro? Beleza? vamos fazer algumas continhas. Então, vamos fazer algumas continhas mais teóricas, está claro? Isso aqui, como a gente está calculando o preço de equilíbrio teórico, só um disclaimer, a gente está assumindo mercados eficientes. Certo? Obviamente, a realidade não é bem assim. Então, é só para vocês entenderem a dinâmica e como que a gente faz as continhas nesse mercado. Então, admita que uma empresa tenha emitido 10 milhões de ações. Certo? Atualmente, cada uma dessas ações está sendo cotada por R$ 1,15. A Assembleia de Acionistas autorizou um aumento de capital de 25%. Então, ela vai fazer uma descrição de 25%. O preço de subscrição foi definido em R$ 1,7. Então, ela provavelmente vai me dar o direito de comprar a ação dela por R$ 1,07 na proporção do meu capital, da minha participação. Certo? Eu, como acionista, eu tenho 600 mil ações dessa empresa. portanto, eu tenho, eu vou ter o direito de comprar, de subscrever 25% da minha posição. Um quarto da minha posição. Ou seja, 150 mil ações. Tá? Então, eu vou ter o direito de comprar 25% de 600 mil, 150 mil novas ações. Tá claro? Se eu exercer esse direito, eu vou ter que pagar por cada uma dessas 150 mil ações o valor de 1,07. Portanto, o valor total que eu vou desembolsar para exercer esse direito vai ser de 160 mil e 600. Tá claro? Ao exercer, não serei diluído. Tranquilo? Beleza até aí? Tá claro o cenário? O que que vai acontecer, hein? O que que vai acontecer? Depois que essa empresa fazer a subscrição das ações, a tendência é que a cotação dela aqui, ó, caia. Certo? Porque vai ter acionista antigo comprando a mesma ação a um preço mais barato. Beleza? A pergunta é a seguinte, qual seria o preço de equilíbrio dessa, da ação para que a situação do acionista atual fique exatamente a mesma? A riqueza, o patrimônio do acionista atual fique exatamente a mesma antes e depois dessa subscrição? Tá? Essa é a pergunta. eu quero saber um preço, um preço teórico, isso aqui é um preço teórico, que faz com que a riqueza do acionista seja a mesma com ou sem a subscrição, ou antes e depois da subscrição. Para isso, para fazer esse cálculo, é só, a gente precisa aplicar essa formulinha aqui, tá? O preço teórico de equilíbrio seria igual ao preço corrente 1,15 da ação mais a subscrição percentual multiplicada pelo preço de subscrição então 25% ou 0,25 multiplicado pelo preço de subscrição 1,07 tá claro? Tudo isso dividido por 1 mais a subscrição percentual 1 mais 25% ou 1 mais 0,25 se eu fizer essa continha eu vou chegar que o preço de equilíbrio é 1,134 tá? 1,134 centavos para cada ação então depois de ter feito toda essa operação a tendência é que o preço da cotação de mercado de equilíbrio de mercado para a cotação do papel no mercado acionário vá para 1,134 beleza? O que isso quer dizer? esse cara como já está escrito aqui é o preço de equilíbrio tá? É o preço que vai manter inalterado o patrimônio do acionista para não ter arbitragem tá claro? Vamos fazer a continha para ver se é isso mesmo para ver se bate esse valor então qual que é o patrimônio do acionista antes da subscrição? Ele teria 600 mil ações cada uma cotada a 1,15 tá claro? Mais se ele for exercer 150 mil ações multiplicada por 1,07 fazendo essa continha a gente vai chegar que o patrimônio do acionista antes da subscrição é de 8,50 e 500 beleza? Alguma dúvida aqui? Antes da subscrição o meu patrimônio é esse tá? eu tenho 600 ações cotadas cada uma a 1,15 agora eu posso comprar mais 150 mil por 1,07 então a minha riqueza empregada aí é 850 mil e 500 agora e depois da subscrição hein? Depois da subscrição a cotação vai oscilar no mercado tá claro? Então quantas ações eu vou ter se eu exercer? Eu vou ter 750 mil ações cada uma cotada por esse preço de equilíbrio aqui ó que a gente calculou portanto se eu fizer essa continha eu vou chegar que a minha riqueza depois da da subscrição no equilíbrio vai ser os mesmos 850 mil e 500 tá claro? Essa fórmula é uma fórmula que iguala essas duas equações tá claro? Tá? Então esse preço de equilíbrio novamente é o preço que iguala iguala a riqueza do acionista antes e depois de ter exercido seu direito de subscrição tá claro? Agora da mesma maneira você pode calcular qual seria o preço de equilíbrio do direito de subscrição certo? O que vai determinar qual seria o preço de equilíbrio desse direito de subscrição basicamente a diferença igual a gente fez no outro exemplo basicamente a diferença entre o preço corrente 1 e 15 e o preço de equilíbrio que você calculou essa diferença aqui ajustada pelo percentual de subscrição daria o valor do preço da cotação do direito num equilíbrio tá claro? Certo? Então se eu aplicar essa formulinha eu vou chegar em 0,064 reais deveria valer o meu direito de subscrição no equilíbrio tá claro? Se a subscrição custar 0,0 se o direito de subscrição custar 0,064 a riqueza o patrimônio do acionista antes e depois da subscrição vai ficar o mesmo tá claro? olha só se eu não fizer a subscrição se eu não fizer a subscrição qual será meu capital? Seria 600 mil ações multiplicada por 1,15 690 mil tá certo? Minha riqueza inicial beleza? Tudo bem? Agora se eu exercesse o meu direito quanto que deveria ser o valor na verdade não se eu não exercesse não se eu vendesse esse direito no mercado qual deveria ser o preço que eu deveria vender ele no mercado pra manter o meu patrimônio inicial então qual que é o caso aqui? Aqui eu quero manter meu patrimônio inicial intacto qual que deveria ser o valor de equilíbrio do direito de subscrição pra quando eu vendesse ele no mercado eu mantivesse meu patrimônio intacto vamos fazer a continha então as ações no mercado estariam valendo o preço de equilíbrio não estariam valendo mais 1,15 certo? Estariam valendo 1,13,4 porém eu conseguiria vender no mercado os meus direitos de compra de 150 ações cada um por 0,064 que é esse valor de equilíbrio que eu calculei aqui portanto se eu fizer essa continha eu vou chegar que a minha riqueza vai se manter intacta igual ao valor inicial tá? Tem outra forma de você chegar nesse preço do direito de subscrição uma maneira até mais fácil você não precisa calcular o preço de equilíbrio basta você fazer a diferença entre o preço corrente 1,15 e o preço de subscrição 1,07 e dividir por 1 mais a subscrição percentual aqui no 25% 0,25 então se você fizer essa continha você nem precisa chegar no seu preço de equilíbrio você já sabe automaticamente qual seria o valor aí de equilíbrio do seu direito de subscrição beleza? são contas teóricas certo? então só estou apresentando para vocês para ilustrar não precisa decorar vai cair na lista tudo bem mas aí vocês conseguem consultar e resolver o exercício mas não precisa se prender a essas continhas não certo? e antes de ir para o intervalo para a gente fechar as formas de remuneração das ações vamos falar das bonificações o que é a bonificação? a bonificação é o direito do acionista de receber gratuitamente ele vai receber gratuitamente as ações vai receber novas ações novas ações proporcionais ao seu capital investido na companhia em função de aumento de capital da 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 companhia da empresa mediante incorporação de reservas então uma companhia ela pode aumentar o capital social opa ela pode aumentar o capital social em função de incorporação de reservas certo? se isso ocorrer se isso ocorrer o que você pode fazer? o patrimônio líquido vai ficar igual certo? se o patrimônio líquido está igual não tem mudança na riqueza tanto da empresa quanto do acionista está claro? como você aumentou o capital social para manter uma cotação constante para manter uma cotação constante você vai aumentar também as ações na mesma proporção que você aumentou seu capital social para manter a cotação estável certo? então vamos supor que uma companhia aumentou o capital social dela em 10% mediante incorporação de reserva certo? os acionistas terão o direito de receber gratuitamente mais 10% da sua posição acionária para não ocorrer mudança no valor na riqueza do acionista está claro? ele vai ganhar novas ações a cotação o valor da ação não vai mudar você não está mudando a riqueza da empresa você não está mudando o PL você simplesmente está alterando contas patrimoniais está claro? beleza? se o capital social sobe para manter a cotação constante você tem que aumentar a quantidade de ações beleza? tudo bem? não tem nenhuma alteração na estrutura econômica e financeira da empresa portanto não tem alteração no valor de mercado tanto da ação quanto da própria empresa beleza? o que é bonificação? você vai ganhar novas ações para compensar esse aumento do capital social beleza? não é direito aqui você vai receber ações mesmo tranquilo até aí? podemos fazer o intervalo? voltamos às 9h15 a gente antes do intervalo tinha comentado das principais formas de remuneração de uma ação certo? agora vamos ver outros conceitos bem importantes quando a gente fala do mercado acionário tá? primeira coisa o que é esse split ou desdobramento de ações? basicamente o número de ações em circulação vai aumentar mas sem alteração do capital social então olha só se o capital social se o PL está exatamente igual se o PL da companhia não mudou e você aumenta a quantidade de ações o que vai acontecer com o preço dela? vai cair na mesma proporção para manter o PL igual tá certo? isso é um desdobramento o número aumenta de ações aumenta em circulação mas sem alteração na sua riqueza porque o preço vai cair proporcionalmente ao aumento do número de ações tá claro? então o nome diz tudo né? cada ação que você tem vai ser desdobrada em novas ações beleza? tá claro? a única coisa que o split vai mudar vai ser a cotação do papel a riqueza total vai permanecer igual e por que que a galera faz split? a turma faz split desdobramentos quando a ação tá a cotação do papel o preço unitário do ativo tá muito alto tá? isso prejudica a liquidez do ativo tá? então quando a cotação tá muito alta você pode fazer um split para reduzir o preço dela e aí sim ela ter mais liquidez no mercado olha um exemplo que eu coloquei para vocês aqui da Magazine Luiza ano passado a cotação de cada ação dela estava valendo nessa data aqui R$ 263,72 olha só um lote mínimo de ações seria equivalente a um desembolso para não entrar no pracionário de R$ 26.372 tá claro? baratinho você comprar 100 ações na Magazine Luiza né? quem pode fazer isso? não é todo mundo que consegue fazer isso tá claro? então para gerar mais liquidez nas ações o que ela fez? ela aprovou um desdobramento tá? desdobramento na proporção de 8 para 1 você vai ter 8 novas ações para cada uma ação antiga então sua quantidade no caso da Magazine Luiza vai aumentar 8 vezes portanto seu preço vai cair 8 vezes tá claro? esse preço aqui depois do desdobramento provavelmente opa provavelmente iria ficar R$ 32 e R$ 96 certo? tá claro porque se faz um split tem um split que é o agrupamento de ações o grupamento de ações é o contrário tá claro? para deixar seu PL igual você aqui no outro você aumentou a quantidade de ações aqui você vai diminuir a quantidade o que vai acontecer? PL está igual não mudou nada na companhia vai aumentar o preço proporcional tá claro? então o número de ações vai diminuir é o contrário do split mas sem alteração no capital social certo? só vai alterar a cotação do papel cada ação ativa antiga é agrupada em entre elas em novas ações aí tá? beleza? por que a gente faz o implete ou por que a gente faz o grupamento? a gente faz isso quando a cotação da ação está muito baixinha certo? porque se a cotação está muito baixinha pequenas variações no ativo causam um efeito percentual muito grande olha só a variação mínima de um centavo não dá pra variar mais que um centavo uma ação tá claro? é o mínimo que pode variar variação de um centavo para uma ação que custa um real é um por cento de incremento ou de redução agora você pega uma ação que custa dois reais esse incremento não é de um por cento é de meio tá claro? agora pega uma ação que vale vinte e cinco centavos alterou um centavo nela puxa você vai você tem uma sensibilidade de aí de quatro por cento no preço tá claro? para evitar essa sensibilidade excessiva o pessoal faz o grupamento o implite certo? há conceitos importantes o que é uma ação com e uma ação ex o que é uma ação ex dividendos ou uma ação ex é uma ação vazia é uma ação sem o provento certo? e o que é uma ação com? uma ação cheia é uma ação com o provento então qual que é a historinha aqui? quando as companhias vão distribuir resultado por exemplo distribuir dividendo o que seja ela anuncia ao mercado isso certo? é um fato relevante então ela fala ó aprovamos a distribuição de vinte centavos por ação tá? na sobre de dividendos esse dividendo vai ser pago na data tal pros acionistas que detiverem um ativo até a data tal tá claro? então a data com essa data com é a data até a qual o acionista que tiver ação vai ter o direito a receber a receber o provento anunciado pela empresa tá claro? se você comprar detiver o ativo e dormir com ele nessa data aqui você vai ter o direito ao provento certo? o que que é a data x? a data x é um dia depois da data com a data x é a data a partir da qual o detentor da ação não vai ter direito àquele provento que foi aprovado então olha só aqui ó eu tenho a data com aqui ó um dia depois eu tenho a data x um dia útil depois tá certo? se você tem a ação aqui você tem o provento se você tem a comproação aqui você não vai ter o provento tá claro? beleza? isso é importante quando você comprar um ativo tem sempre uma data x e uma data com professor e se eu comprei o ativo e vendi ele aqui ó eu comprei ele aqui na data com beleza garantiu direito e se eu vendi ele aqui no meio vamos supor que o pagamento seja efetuado aqui se eu vendi ele entre a data x e o pagamento não tem problema uma vez que você dormiu com o ativo aqui na data com se você vender ele posteriormente você vai receber o seu dividendo tá certo? tudo bem? e é na data x e é justamente na data x a data a partir da qual o direito se você perde o direito entre aspas isso aí já vai para o preço é nessa data x que a cotação do papel sofre um reajuste de preço em função desse pagamento de dividendo tá claro? então vamos supor que no mercado a cotação desse ativo seja de 100 reais certo? e foi anunciado um dividendo a ser pago de 5 o que vai acontecer na data x? na data x a cotação do ativo vai para 95 tá? e aonde que está essa diferença? essa diferença é justamente os 5 reais de dividendo que vão ser pagos aos acionistas que tinham a ação na data com esse 95 é 100 menos os 5 reais de dividendo tá claro? note que a riqueza do acionista ficou igual era 100 só que esse 100 estava 100% na cotação né? agora continua sendo 100 a riqueza agora tem 95 no preço do papel mais 5 no seu bolso como dividendo tá? pode ser um dividendo que vai ser pago no futuro claro tá claro? beleza? então ela vai valer na data x menos e todo o histórico de cotação do ativo é ajustado automaticamente quando da data x tá? então a riqueza do investidor se eu já tinha ação fica a mesma tá? beleza? tranquilo? o que é data x e data com o que que acontece? então vamos seguindo nos conceitos risco das ações obviamente risco associado à probabilidade de perda as variações de preço do seu ativo tá claro? obviamente muito do risco tem a ver com o timing o momento em que você compra o papel idealmente a gente tem que comprar na baixa e vender na alta como se isso fosse fácil pra fazer isso você tem que ter uma ótima leitura do mercado você tem que se antecipar tá claro? tem que se antecipar aos movimentos aí do mercado financeiro tem que ter muita informação pra fazer isso tá? então você tem que adquirir os ativos quando você acha que vai subir antes dos demais investidores tem que ser o primeirinho a fazer isso porque depois os outros investidores vão comprar por alta demanda o preço sobe aí você vende tá claro? difícil fazer isso é o segredo fácil né? falar difícil fazer tá? mas o risco pra você comprar uma ação ele é dividido em dois tá? você tem o que a gente chama de risco específico da empresa o risco específico vem é dado em função da própria empresa por decisões da empresa por jeito que ela opera pelo mercado que ela tá inserida tá claro? isso a gente dá o nome de risco operacional tá? inerente da própria atividade agora a outra parte do risco específico da empresa vem da questão financeira vem do risco de financiamento o risco dela não conseguir pagar suas dívidas da alavancagem financeira dela quanto maior a alavancagem maior o risco tá claro? esses dois componentes vão explicar o risco específico do negócio obviamente esse risco específico eu posso mitigar com a diversificação formando carteiras tá claro? o que eu não consigo diversificar é a exposição da minha ação às variações do mercado tá? então o mercado oscila o meu papel tá inserido nesse mercado ele vai de certa forma acompanhar esse esse essa movimentação de mercado tá? e aí eu não consigo mitigar esse risco com a diversificação a gente vai ver mais pra frente no curso que esse risco de mercado a gente vai medir ele pelo beta o beta ele vai me dar a sensibilidade dos retornos da minha ação em função das oscilações de um retorno no mercado tá? então pra resumir se você quer ser acionista você tem alguns direitos e é direito mesmo você vai ter direito a receber dividendos participar dos resultados da companhia você vai ter direito direito seu fiscalizar e receber informações sobre a empresa tá? você tem o direito de ir lá e perguntar se tá tudo bem principalmente se for majoritário ter uma participação relevante de capital tá? você tem direito de receber informações e requerer informações relevantes sobre a companhia seus gestores ser informado sobre o que tá acontecendo você tem o direito a ter preferência na subscrição quando a companhia fizer a subscrição de ações você tem o direito de entrar nessa subscrição pagando um preço mais amigável menor pela ação pra evitar que você sofra uma diluição você tem o direito você pode ter o direito de recesso ou de retirada isso principalmente pra acionista minoritária é muito válido o que é o direito de recesso ou direito de retirada? caso ocorram alguns eventos previstos em lei você tem o direito a receber o valor da sua ação de volta tá claro tem o direito de cair fora tá o objetivo justamente é proteger o minoritário que tipo de evento dá ao acionista o o o direito de ele se retirar alterações nas preferências nas condições de cada uma das classes das preferenciais mudou as condições das ações preferenciais cara você ganhou o direito de cair fora criação de novas classes redução do dividendo obrigatória alguma fusão incorporação cisão da companhia mudou o objeto social também dá-se direito de retirada ou do tipo socialitário se você tem uma ação ordinária você tem direito a voto tá certo? você tem o direito de participar das assembleias expressar sua opinião votar tá? você pode se candidatar a cargos lá dentro cargos administrativos ou conselho fiscal é um direito seu não que você vai ser eleito mas você pode se candidatar você tem o direito a ser convocado para as assembleias certo? você pode convocar assembleias se você é minoritário conforme normas estabelecidas na lei das SAs tá? então se os ações minoritários seja eles separados ou juntos representarem 5% do capital social eles têm o direito de convocação de uma assembleia para tratar de alguns temas que eles considerem relevantes tá? e tag along se você é minoritário você tem direito a tag along o que é tag along hein? estão estudantes de contabilidade isso é um conceito importantíssimo o que é esse cara? caso a empresa venha a sofrer troca de controle os acionistas minoritários têm direito a vender as ações para a empresa controladora é isso aí por um determinado preço exatamente isso o tag along é um mecanismo de proteção do minoritário certo? cuidado no Brasil a gente tem um problema forte de agência entre minoritários e majoritários onde está o problema de agência o minoritário investe na companhia mas quem manda na companhia é o majoritário então o bem-estar do minoritário aqui ele é o principal está na mão do majoritário tá? então ele pode ser expropriado de algumas maneiras então a gente tem que proteger o minoritário tá? até para gerar liquidez no ativo né? se esse cara é expropriado ninguém vai querer ser minoritário da empresa tá certo? então tag along tag along tag etiqueta along junto tá? então você está etiquetando dando preço junto então qual que é vamos supor o seguinte tá? eu tenho uma empresa eu sou majoritário numa empresa ao contrário vou me colocar na situação dramática eu sou minoritário numa empresa eu tenho uma participação minoritária numa determinada empresa numa determinada companhia e o acionista majoritário o bloco de controle ele quer ele quer sair da companhia por algum motivo ele quer se desfazer do papel tá claro? tá? então note que para um novo bloco de controle assumir basta ele comprar 51% das ações ele já manda na empresa vai ser majoritário vai ser maioria tá claro? então se não tivesse nenhum mecanismo de proteção eu tenho aqui o controlador controlador A vai fazer uma mudança de controle controlador B 51% de ações ele vai pagar o valor para adquirir 51% das ações do acionista A do controlador A e eu aqui minoritário o que que eu faço? qual que é o problema dessa transação ocorrer aqui? o que que poderia dar de errado para mim? primeiro se eu entrei na empresa como acionista minoritário é porque de certa forma eu suporto ou tolero ou gosto do acionista controlador A eu não sei se eu quero continuar na empresa também se esse cara for sair talvez eu queira sair também e aí? se eu não tiver oportunidade de vender a minha parte eu fico chupando o dedo e se esse cara detonar a minha empresa e se for um cara de outro país que eu nem sei lidar com ele e se eu tenho ressalvas quanto a esse esse cara que vai ser o novo controlador só pelo fato do A sair da empresa já pode ter uma oscilação forte no preço de mercado que faça com que a minha riqueza auxilie bastante e eu perca dinheiro então para proteger os pequenininhos os minoritários o que que é o tag along? o tag along é o seguinte vamos supor que você ofertou 20 reais aqui 10 reais por ação 20 vamos colocar 20 então o acionista B o novo bloco de controle B ele está oferecendo 20 reais para virar controlador da empresa A está claro? agora o tag along vai 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 obrigar esse bloco de controle esse novo bloco de controle a me fazer uma oferta como minoritário para adquirir as minhas partes também então esse esse novo bloco de controle ele vai ter que fazer uma opa ele vai ter que fazer uma oferta pública de aquisição para comprar as minhas ações também por um preço mínimo vinculado ao que ele ofertou para o controlador por lei por lei ele é obrigado a fazer uma oferta para mim minoritário de no mínimo 80% do valor que ele ofereceu para o majoritário então no mínimo ele vai ter que oferecer para mim 16 reais por ação para comprar a minha parte também se eu vou aceitar ou não é outros 500 mas ele não pode oferecer ele tem que oferecer para mim no mínimo 16 reais por ação tá claro então o tag along é um mecanismo que protege os minoritários quando tem troca de controle acionário certo ela vai assegurar que todos os acionistas minoritários e majoritários recebam um preço vinculado um preço similar tá claro para evitar com que essa pequena parte aqui seja expropriada que ele não receba nada com essa transação a única parte que coloque dinheiro no bolso seja o majoritário tá claro na lei a lei 10.303 2001 novamente fala que tem que o mínimo é 80% tá agora empresas com boa governança corporativa estabelecem um tag along de 100% então o que você ofereceu o novo controlador para comprar ação do antigo acionista majoritário você vai ter que oferecer a mesma coisa 100% desse valor para o minoritário para você fazer sua aquisição tá se você está no novo mercado que é um nível de governança na bolsa diferenciado tá um nível que adota melhores práticas de governança corporativa esse tag along aqui obrigatório para você estar no novo mercado é de 100% tá claro então preço oferecido para o majoritário vai ter que ser no mínimo 80% também para os minoritários aí os minoritários que quiserem sair fora vão sair tá então você tem que fazer uma oferta pública aí de aquisição a a extensão desse direito não é obrigatória tá para para os acionistas preferenciais tá a legislação não obriga a extensão desse direito para os preferenciais tá claro mas as melhores práticas de governança sugerem e recomendam que isso seja feito que todos os sócios todos os acionistas tenham esse mesmo direito tá que a negociação ocorra para todo mundo de maneira igual tá certo outra outro conceito importante que a gente falou que a gente ia cobrir lá no começo da aula são os recibos de depósito os depositarios e os recibos as DRs tá certo empresas brasileiras que querem e podem negociar seus títulos de valores imobiliários no negócio no mercado internacional fazem isso via recibos de depósito elas vão lançar vão emitir recibos de depósito lastreados com base em ações ordinárias tá certo então uma empresa brasileira que tem títulos e valores imobiliários negociados nos Estados Unidos por exemplo isso é feito via ADR American Depository Recipes tá claro então ADR é empresa brasileira negociada fora tá claro BDR Brazilian Depository Recipes é o contrário é gringos negociando no Brasil certo tudo bem as ações que lastreiam esses recibos de depósito ficam custodiadas numa instituição financeira custodiante aqui no Brasil tá e aí o recibo de depósito ADR é emitido com lastro nessa custódia aqui com lastro nessa ação por um banco emissor qual que é o benefício de uma empresa brasileira ter ações ou títulos valores não ações né ADR negociadas lá fora visibilidade se fica mais conhecido no mercado internacional tá claro você consegue captar recursos no mercado externo consegue captar enfim aumentar sua base de investidores tá certo e os depósitos as ADR por exemplo elas podem ser negociadas em três categorias ou ela pode ser negociada no mercado de balcão como que isso é feito a instituições financeiras através da emissão desse recibo transacionam esse título no mercado externo tá claro nessa operação a empresa não coloca dinheiro no bolso os recursos fruto dessa negociação mercado secundário não afetam aí a riqueza da empresa o patrimônio da empresa tá certo não tem movimentação patrimonial pode haver no nível dois um registro em bolsa numa Nasdaq por exemplo tá claro mas ainda assim mercado secundário é acionista investidor trocando de ação trocando de papel com investidor também a companhia não 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 capta recursos né fruto dessa desse nível dois já o nível três sim no nível de oferta pública aí sim aí a companhia vai fazer a efetiva subscrição pública de novas ações no mercado dos Estados Unidos portanto ao fazer isso o dinheiro captado aqui com a com as ADRs vai pra empresa tá claro e onde que fica e onde que a custódia é feita disso na antiga CBLC tá companhia brasileira de ação e custódia ela que faz o registro e a custódia na verdade vai fazer dos BDRs tá dos BDRs negociados aqui no Brasil tá duas palavrinhas que vale a pena saber o que que é flowback e o que que é inflow flowback é um mecanismo que permite que quem tem ADR quem tem ações entre aspas né recibos de depósitos de ações brasileiras lá fora consiga converter essas ADRs em ações e negociar ela no mercado brasileiro no mercado nacional tá então flowback você tá convertendo uma ADR em ações pra negociar isso no Brasil tudo bem tem laço em ações você pode fazer isso e que que é o inflow inflow é o contrário tá claro é a partir de uma ação que você tem você consegue fazer converter essa ação numa ADR e negociar isso no mercado externo beleza qual que é o fluxo então a empresa vai lançar essa ADR tá claro ela vai comunicar um banco custodiante isso daqui vai ficar no Brasil esse custodiante que vai fazer a custódia desse papel do título que tá lastreando a ADR tá claro esse custodiante vai se comunicar com o banco no exterior nos Estados Unidos por exemplo que vai ser o depositário tá é esse banco estrangeiro que vai que vai de certa forma emitir as ADRs tá com lastro nas ações que estão aqui custodiadas nessa instituição financeira tá então o banco emissor lá fora vai colocar esse título no mercado via intermediação financeira isso daqui vai chegar nos investidores norte-americanos tá o investidor vai pagar o recurso o intermediário vai receber o intermediário vai pagar o banco emissor o banco emissor vai pagar o custodiante obviamente aqui tem o banco central né com operações de câmbio e o custodiante vai pagar a empresa tá certo beleza esse é o fluxo resumindo então a gente falou muito desse tal de mercado primário que que é o mercado primário de títulos e valores imobiliários novamente nome já diz primário é onde os títulos são negociados pela primeira vez é a primeira vez que eles estão sendo emitidos pelas companhias que estão precisando da grana tá certo o que que acontece depois depois que já vendeu já tá na mão de outros investidores eles negociam entre si tá em sequência esses títulos são vendidos no mercado secundário então quando a gente fala do mercado primário a gente tá falando efetivamente de financiamento e investimento é uma fonte de recurso primordial e muito importante para as companhias certo e tem o youtuber lá que fala que meu mercado de capitais não serve para nada mentira serve para muita coisa muita coisa tá claro é um dos corações aí um dos motorzinhos da economia certo então no mercado primário tem negociação direta entre empresa e os investidores seja via ações debênticos qualquer outro título que ele venha negociar tá quem tá vendendo o título é a própria companhia não é outro investidor então o dinheiro vai para ela tá tudo bem e sempre lembrar qualquer emissão de títulos e valores imobiliários primário tem que ter autorização da CVM tem que ter registro lá na CVM e se a oferta é pública é obrigatório que você tenha intermediação de uma instituição financeira geralmente um banco de investimento pode ser um banco múltiplo pode ser corretor tá então é nesse mercado primário que o conceito de investimento fica claro tá é aqui que eu tô financiando uma atividade produtiva por exemplo pra crescimento tá no mercado secundário não no mercado secundário eu tô preocupado com a liquidez com a questão informacional certo então esse é o esqueminha do mercado primário tá a empresa precisa de grana vai emitir títulos se ele vai emitir publicamente esses títulos por exemplo na bolsa eu vou precisar de uma instituição financeira pra subscrever isso o underwriter ou subscritor tá certo ele que vai colocar os títulos no mercado tá claro e os investidores se é uma oferta pública vão comprar isso na bolsa como é uma oferta primária isso vai os recursos vão direto pra empresa obviamente pagando as comissões aqui pra cada uma das partes e sempre via uma corretora que vai comunicar aí da negociação tá pode ser balcão pode ser balcão pode ser balcão pode ser uma oferta que não seja pública pode ser uma oferta privada tá claro eles podem negociar diretamente aí entre as partes tá diferença importante hein o que é um IPO e o que é um follow on IPO Initial Public Offering oferta pública inicial como o próprio nome já diz é a primeira oferta é o momento em que a empresa abre seu capital e passa a ser listada em bolsa tá pra fazer isso você precisa obter o registro de companhia aberta na CVM então é a primeira vez que você negocia publicamente um título ou valor imobiliário uma ação uma debênture por exemplo tá claro você abriu o seu capital pela primeira vez é um IPO o IPO ele pode ser uma oferta primária ou pode ser uma oferta secundária oferta primária é simples de entender eu tô abrindo capital vou emitir títulos e valores imobiliários publicamente ações ou debêntures tá pra financiar minhas atividades pra investir pra crescer vai aumentar a base acionária da companhia mas professor IPO pode ser secundário também pode pode ser o caso de você abrir o capital pra fazer com que um bloco de acionistas um bloco controlador ou alguns acionistas saiam da empresa realizem seus seus resultados tá claro tá isso a gente dá o nome de block trade você tá trocando de controle um grupo de controle tá saindo e tá entrando outro bloco de controle tá no mercado secundário lembre-se sempre não tem não vai recurso pra empresa é uma troca apenas de controle entre investidores tá cuidado tem gente que confunde follow on com IPO follow on é uma oferta subsequente então a empresa já tem capital aberto certo tá a empresa tá emitindo novos títulos e valores imobiliários novas ações por exemplo tá e assim como o IPO o follow on pode ser primário tá a empresa vai emitir novas ações pra vender pro seu público pra pra financiar suas atividades vai aumentar a base acionária pode haver diluição tá ou pode ser secundário são os acionistas que colocam um bloco de suas ações à venda por alguns motivos tá claro e se a subscrição ela é pública você vai precisar de um intermediário financeiro um banco de investimento um banco múltiplo uma corretora tá claro essa instituição ela que vai colocar o valor no mercado é a ligação entre a companhia que emite o título e os investidores no mercado primário tá certo pode ser uma instituição somente ou pode ser um consórcio um pool instituições financeiras tá claro pode ser os dois ou um cara só ou um conjunto de instituições financeiras tá a formação desse pool não não como é que eu vou dizer não leva a ONU a companhia que está emitindo o título de valor imobiliário certo é um acordo entre instituições financeiras eles se viram lá com pagamento com toda a coordenação do processo tá certo então tem um contrato de adesão entre as instituições financeiras aí que não não tem nenhum ônus para quem está emitindo beleza uma vez que eu formo um pool um consórcio de instituições eu tenho que definir um coordenador do processo aí tá claro que vai coordenar todo o processo desde o seu registro na CVM até a liquidação financeira dos ativos e obviamente quanto melhor para a reputação histórico nesse tipo de operação mais eficiente tende a ser o seu intermediário financeiro faz a diferença aí na escolha tá claro então como que eles trabalham como que eles podem quais são as formas de subscrição a gente pode ter a forma pura ou firme aqui a instituição financeira vai garantir a subscrição certo ela vai garantir a colocação de 100% dos títulos e valores imobiliários e valores imobiliários no negócio tá claro se a instituição financeira não conseguir ela vai garantir que 100% do que está sendo colocado vai ser subscrito tá é garantia dela ela vai assumir o risco a instituição financeira vai assumir o risco se ela não conseguir 100% ela reembolsa ela vai ressarcir a empresa a empresa emitente no montante desse valor que ficou aquém do 100% tá claro que a instituição financeira numa subscrição firme ela se responsabiliza pelo pagamento do valor das ações lançadas aí tá o que é o residual ou uma subscrição residual ou stand-by a instituição financeira não garante 100% a instituição financeira não vai garantir 100% da 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 subscrição tá claro da integralização do total das ações obviamente é um comprometimento entre a entre o intermediário a instituição e a companhia tá claro durante um certo tempo depois desse tempo puxa se sobrar uma parcelinha aí de de ações que não foram subscritas integralizadas cara faz parte tá vai voltar para a empresa tá claro vai vai ter a devolução desses valores não subscritos para a companhia emitente beleza e tem a terceira forma de subscrição que são os best efforts né os melhores esforços aqui não tem garantia nenhuma a instituição financeira não vai assumir qualquer tipo de responsabilidade sobre a subscrição tá claro o risco da subscrição é 100% do emitente tá obviamente a instituição financeira vai fazer o que ela puder para garantir para ser mais eficiente nessa 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 subscrição para levantar o maior volume de dinheiro possível para a companhia mas ela não vai garantir absolutamente nada tá tudo que sobrar vai ser devolvido e não vai ser integralizado para a companhia tá preço de subscrição e aqui tem uma tarefa difícil de intermediário financeiro estabelecer qual vai ser o preço da subscrição qual vai ser o preço do papel a missão básica de uma instituição financeira para precificar ou de uma empresa para precificar o papel é que você consiga captar o maior volume de negócio o maior volume financeiro possível e o preço de subscrição ele não pode ser tão alto que viabilize a integralização do total dos papéis só que ele não pode ser tão baixo não pode ser muito baixo também porque se você colocar um preço muito baixo ele vai diluir muitos atuais acionistas tá claro então como que é definido esse preço de subscrição o intermediário financeiro ele vai analisar cotações de mercado o valor do patrimônio da companhia as perspectivas que a companhia tem ele vai fazer road shows ele vai apresentar a proposta para potenciais investidores ver qual a percepção deles sobre preço sobre condições tá claro e ele pode fazer um book building vai construir um livro de ofertas para precificar o que ele vai fazer ele vai chegar em potenciais investidores fala você viu essa minha oferta que eu tô pretendendo colocar no mercado qual a quantidade que você quer ou que você estaria interessado e por qual preço com base nessas informações dos potenciais interessados o intermediário financeiro o banco de investimento ele vai definir qual que seria o valor de subscrição que maximizaria essa quantidade e consequentemente o volume de recursos financeiros que vai entrar para a companhia tá claro quais são as vantagens de você abrir o capital hein bom primeira coisa quando você abre capital você vai captar muitos recursos tá claro tem que lembrar que equity é um capital é um recurso paciente não tem prazo tem o risco do negócio não tem prazo você não precisa pagar urgentemente o valor não certo tá você vai remunerar o acionista conforme você vai gerando o resultado tudo bem se você captar muito recurso você tem o menor risco financeiro economia de escala aí na sua emissão tá se você tem acionistas que querem sair do negócio por algum motivo ao abrir o capital você gera liquidez para as ações da empresa ele vai conseguir sair ele vai conseguir realizar o seu investimento tá claro isso é muito importante muito importante quando a gente está falando de sucessão grandes empresas familiares se tem problema de sucessão elas podem por exemplo abrir abrir o capital como forma de facilitar uma troca de controle tá claro ao maior valor possível a abertura de capital também vai acabar por profissionalizar ainda mais o processo decisório daquela companhia a companhia quando ela tem capital aberto ela vai ter que ser muito mais transparente ela vai ser obrigada a adotar boas práticas de governança corporativa permite se ela tem capital aberto a emissão das DRs lá dos recíproos e depósitos tá claro aqui ó se você tem problema societário uma maneira de você oferecer uma válvula de saída é abrir capital tá seja porque tem problema de sucessão tá bem comum empresas grandes familiares ou porque algum acionista quer sair por algum motivo além disso você tem capital aberto você tem mais visibilidade você tem cobertura de analistas tá claro isso ajuda a empresa a tomar decisão como que funciona um processo de IPO tá em linhas gerais bem por cima primeira coisa tem que analisar a viabilidade de um IPO de uma abertura de capital será que vale abrir capital para determinada empresa ou não vale em quais condições uma vez que você decidiu que vale a pena abrir capital em determinadas condições vai ter que contratar uma auditoria fazer uma dirigência lá tá claro você vai ter que escolher um intermediário financeiro e esse intermediário financeiro vai fazer estudos técnicos da sua empresa fazer um valuation vai definir preço e o volume da operação certo você internamente junto com advogados e o intermediário financeiro ajuda nisso também vai ter que mudar seus estatutos tá vai ter que coordenar vai ter que contratar alguém para fazer a coordenação e distribuição desses valores imobiliários vai ter que convocar uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre o tema vai ter que obter vai ter que obter registro na CVM de capital aberto tá e aí sim você consegue colocar esses valores no mercado tem que registrar sua companhia em bolsa tá registrar também na bolsa de valores beleza e aí você faz a sua distribuição tá então aqui um fluxograma bem simplesinho para vocês entenderem etapa inicial preparação diligência tem que fazer todo o prospecto da CVM tem que fazer todo o material de marketing tá então você vai colocar toda a informação da oferta para o investidor tomar a melhor decisão possível tá fazer material de marketing para ir a mercado fazer road shows para apresentar a oferta para potenciais investidores para ver a percepção deles e aí você faz o fechamento o lançamento mesmo do preço e o anúncio do preço tá claro obviamente aí tem um período para estabilizar mas nem tudo são flores nem tudo são flores quais são os custos de você abrir o capital primeiro você vai ter um baita custo legal institucional aí você vai pagar taxas emolumentos para bolsa enfim para registrar para mudar seu estatuto tá você tem que atender as normas legais aí que mudaram tá você vai ter custo de divulgação e publicidade vai ter que fazer road show é caro vai ter que fazer viagem vai ter todo o material de divulgação fazer o seu o material de lançamento a divulgação de informes formulários vai ter que pagar um intermediário financeiro ele vai cobrar uma comissão para fazer a colocação dos títulos tá tem que acertar com ele como que vai ser esse pagamento obviamente vai depender do tipo de colocação se é firme se é residual e você vai ter custos administrativos para manter sua empresa aberta você vai ter que manter uma estrutura de RI de controles internos vai ter que adotar boas práticas de governança vai ter gasto com publicações vai ter o custo não monetário de você ter o melhor disclosure e emitir informações que antes você não emitia para o mercado é caro tudo isso é caro tem custo tá claro então sempre tem que fazer a relação custo-benefício de você manter uma empresa em capital manter uma empresa aberta certo então por que que empresas fecham capital já que a gente está falando dos custos de manter aberta vamos ver porque que uma empresa pode fechar o capital fazendo um processo inverso ao IPO tá então quando uma empresa quer retirar suas ações de bolsa ela faz uma opa ela vai ter que fazer uma oferta pública de aquisição tá pra você fechar capital é preciso que tenha aprovação de dois terços dos acionistas com direito a voto obviamente tem que aprovar essa operação uma vez aprovado tá você vai lá e fecha seu capital quais os principais motivos pra você fechar capital primeiro ponto as suas ações não tem mais não tem mais liquidez então você está tendo todo o custo de manter a sua empresa aberta em bolsa só que seu papel não é muito negociado não tem por que você continuar aberto tá claro outro motivo você tem que disponibilizar muita informação sobre a companhia pro mercado e você não quer mais disponibilizar tantas informações assim seja por questões estratégicas de confidencialidade seja porque isso daqui é caro tá claro os acionistas minoritários podem estar pressionando você não quer ter mais esses acionistas minoritários na sua cola que você tem estando a companhia aberta então você vai fazer uma oferta pública de aquisição pra fechar o capital você vai recomprar a participação desses minoritários pra fechar o capital certo alto custo de manutenção dessa estrutura de RI governança publicações periódicas trimestrais todo trimestre tem que publicar seus resultados e pode ser alguma questão estratégica aí tá pra fechar o capital você vai ter que fazer uma opa das ações que você vai retirar do mercado beleza então o que é a opa é uma declaração unilateral é uma parte que vai fazer é unilateral da vontade de uma das partes que vai manifestar o interesse de adquirir um determinado bloco de ações determinado número de ações por um determinado preço até um determinado período então uma das partes a que quer comprar ela vai oferecer um valor durante um determinado tempo pra comprar uma determinada quantidade de ações quando geralmente tem a opa em fechamento de capital ou troca de controle geralmente quando a gente tem esses dois eventos a gente tem que fazer uma opa tá claro a opa ela pode ser obrigatória prevista em lei na lei das S.E.A. 6.404.76 certo então se você vai cancelar o registro de companhia aberta é obrigado a fazer uma opa se você vai aumentar a participação do controlador e isso vai prejudicar muito a liquidez dos papéis na bolsa pra não ferrar os minoritários pra não prejudicar os minoritários vai ter que fazer uma opa se você vai trocar de controle acionário vai ter que fazer uma opa só que a opa pode ser facultativa simplesmente pelo fato de você quer recomprar determinada quantidade de ações tá beleza quando você quer adquirir o controle de uma companhia você pode fazer uma opa voluntária tá claro e pode ocorrer de você ter concorrência de diversas opas tá diversas ofertas públicas de aquisição então pode ser que um acionista se depare com mais de uma oferta pra comprar ação dele o que é bom né concorrência aumenta o preço do ativo por maior demanda tá como que é pago uma vez que você decidiu o preço aí que você vai pagar como que é pago isso ou em dinheiro ou permuta troca de ações é uma uma companhia que SA comprando outra SA em vez do pagamento ser em dinheiro em vez de te dar o dinheiro eu te dou minhas ações em troca então você troca em vez de você permanecer acionista da sua empresa você vai virar acionista da empresa resultante tá certo beleza e pra definir esse preço aqui é obrigatório fazer um laudo de avaliação tem que construir um laudo é um valuation mesmo então você tem que contratar um banco geralmente um banco de investimento ou uma assessoria um advisory que a gente chama uma boutique de investimento uma advisory que vai fazer o valuation tem que ter bom histórico tem que ter boa reputação pra justificar o valor que você vai oferecer então quem gosta de valuation quem tem curiosidade no tema digita aí no google depois ó laudo de avaliação opa CVM vai aparecer o link lá na CVM que vocês tem acesso é público aos laudos de avaliação de diversas empresas ao valuation de diversas empresas para definir esse preço aí que eles vão apertar para recomprar as ações da companhia tá claro e aí faltou a gente falar e a parte mais fácil do mercado secundário mercado secundário aqui a gente está preocupado com a liquidez dos papéis tá é negociação entre agentes entre investidores ativos que já foram emitidos no mercado primário tá claro e para ter liquidez o que você precisa ter precisa ter transparência precisa ter governança precisa ter ética tá claro mercado secundário é muito influenciado por questões informacionais beleza tudo bem então aqui não tem financiamento das empresas é uma simples transferência de controle tá de propriedade do título ou valor imobiliário da ação da debênture que seja tá beleza tudo bem até aí grande player nesse mercado é a bolsa né grande parte das operações de mercado secundário são efetuadas em bolsa tá são operações que a gente vai ver são padronizadas volume maior mais segurança aí na operação mas você também pode usar balcão tá então negociação no mercado secundário simples assim você tem investidores que vão negociar com investidores se a se a operação é em bolsa vai ter a bolsa aqui que é o ambiente onde a negociação é efetuada você não consegue acessar a bolsa se você não tiver acesso a uma corretora tá então negociação pode ocorrer tanto no mercado primário como no mercado secundário em balcão ou em bolsa bolsa os contratos são padronizados você tem mais liquidez é um monte de investidor lá dentro operando vai existir na bolsa câmaras de compensação é é uma instituição que vai garantir a liquidação da operação ela vai garantir que o vendedor receba o dinheiro e que o comprador tenha um ativo tá na bolsa você vai ter marcação a mercado do seu ativo você vai reconhecer ganhos e perdas diariamente você vai ter que fazer um depósito dependendo da sua operação de margem para mitigar o risco de você perder muito dinheiro e não ter como cobrir tá já o mercado de balcão é uma operação sem padronização ela é feita sobre medida ela é tailor made portanto tem maior flexibilidade maior risco também você não tem uma câmara de compensação que vai mitigar o risco da operação o risco é da contraparte tá claro você tem baixa liquidez por conta disso tá maior risco menos liquidez provavelmente você vai encontrar maiores spreads alguns negócios fechados aqui são registrados na bolsa certo beleza geralmente as operações em balcão são eletrônicas tá e o mercado de balcão é muito importante para as companhias para as SAs de menor porte que tem dificuldade e teria um custo muito alto em deixar seu capital aberto então elas podem operar captando recursos no mercado de capitais usando balcão operações de balcão tá claro a gente fala que um balcão o mercado de balcão é organizado quando tem uma entidade uma instituição tá que administra as operações certo essa essa instituição ela é autorizada e supervisionada aí pela CVM então no mercado de balcão organizado tem uma estrutura para a realização desse negócio já tem toda uma experiência um arcabouço aí para a negociação de títulos de valores imobiliários agora o mercado de balcão ele pode ser desorganizado aí as partes vão negociar literalmente entre si diretamente entre as partes tá claro e que que é esse tal market maker aqui esse market maker são investidores que promovem a liquidez de um determinado papel né a pedido eles atuam a pedido de investidores então o investidor fala cara eu preciso ter liquidez esse papel vai comprando e vendendo ele aí e vê o que dá tá claro então durante todo todo o período de negociação eles vão comprando e vendendo executando ordem de compra e venda no mercado de balcão para proporcionar liquidez para os ativos certo e a bolsa de valores já vimos a bolsa de valores em algum momento do curso tá as operações no mercado secundário ocorrem primordialmente na bolsa certo a bolsa em qualquer lugar do mundo o objetivo básico de uma bolsa de valores é manter um ambiente saudável para negociação de títulos e valores imobiliários manter condições adequadas para compradores e vendedores de títulos e valores imobiliários que eles consigam fechar as operações tá claro tem que ter ética tem que ter transparência tem que ter rapidez nas trocas de informações então uma bolsa de valores tem que garantir segurança e eficiência na liquidação no encerramento das operações fazer com que a operação se concretize ela tem que desenvolver um sistema eficiente de registro e liquidação um sistema seguro eficiente rápido eficaz de negociação e ao mesmo tempo ela tem que fiscalizar quem opera nela tá claro e aí a gente chega na B3 já falou um pouquinho dela é o mercado organizado onde a gente negocia os títulos e valores imobiliários ações debêntures bônus subscrição derivativos né dentre outros é no pregão que o negócio acontece hoje é 100% eletrônico tá claro segurança e transparência sempre um pouquinho de histórico aí da B3 foi fundado em 1890 é uma das maiores bolsas do mundo ela é verticalizada ela faz tudo tá ela vai prestar serviço de registros compensação liquidação listagem dos ativos além disso ela tem um papel fundamental na divulgação de informações para o mercado e é fiscalizada pela CVM como que a B3 ganha dinheiro com os emolumentos com as taxinhas que ela cobra sobre as operações um percentual sobre as operações um pouquinho de histórico aí aqui tá invertido a data em 1890 ela foi criada certo em 1960 na década de 60 ela foi mutualizada então ela foi transformada numa associação civil sem fins lucrativos na década de 70 olha que interessante só na década de 70 que as cotações passaram a ser divulgadas de maneira eletrônica imediata imagina o transtorno de você comprar ações e vender ações antes da década de 70 na bolsa você não tinha informação eletrônica nem imediata sobre as cotações certo na década de 80 a custódia foi transformada em escritural antes disso papel o que obviamente trouxe mais segurança e agilidade para os negócios tá na década de 90 teve um sistema de negociação eletrônico de renda variável ações por exemplo foi criada ainda na década de 90 a Câmara a CBLC a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia para fazer liquidação no mercado de ações nos anos 2000 foi criado a gente falou disso na aula passada foi criado o Bovespa Fix sistema eletrônico para negociar títulos de renda fixa corporativos debêntures 2002 as negociações passam a ser 100% em formato eletrônico pregão 100% eletrônico acabou aquela gritaria vocês são novos não sei se vocês lembram dos pregões antigamente o pessoal gritava berrava as cotações no meio do pregão em 2007 teve uma alteração societária houve a desmutualização da Bovespa ela deixou de ser uma sociedade uma associação civil sem fins lucrativos para ser uma SA empresa SA tá claro? foi criada nesse momento a Bovespa Holding no ano seguinte essa Bovespa Holding ela se associou se integrou com a Bolsa de Mercadoria Futura de São Paulo a BMF formando a BMF Bovespa em 2017 a BMF Bovespa se fundiu com a CETIP criando aí sim a B3 Brasil Bolsa Balcão tá? então a B3 é uma SA de capital aberto tá? no novo mercado tá? tipo de ordens que a gente vê na Bolsa ordens a mercado é o que geralmente a gente encontra lá na Bovespa quando a gente faz alguma alguma solicitação tá? então você colocou uma ordem a mercado a corretora vai vai dar uma olhada naquilo e vai procurar o preço o preço mínimo o melhor preço para aquela sua oferta tá claro? uma ordem administrativa você dá algumas características de quantidade e do papel que você quer e a ordem vai ser definida determinada pela corretora ela que vai processar a ordem de mercado ela vai procurar o melhor preço aqui ela vai fazer para você a ordem conforme algumas informações que você prover para ela ordem discricionária aquela ordem gerada por administratores de carteira e fundos tá? estão representando outros investidores ordem limitada as ordens on stop stop loss por exemplo você vai estabelecer limites para negociação ah se o preço bater essa determinada cotação você vende você botou uma trava você botou um limite uma ordem limitada ah se o preço bater determinado valor você compra também botou uma trava tá? você vai botar um preço máximo ou mínimo para compra e venda ordem casada é uma é uma ordem simultânea de uma operação de compra e uma de venda você comprou e vendeu algum ativo ou ativos no mesmo tempo tá? obrigatório para ser casada tem que ser simultâneo tá? e ordem de financiamento você pode comprar ativos com prazos distintos você pode comprar e vender ativos no mercado a vista e a prazo e por meio disso você pode se financiar a gente vai ver um pouquinho disso quando a gente falar de derivativos só pra vocês saberem as principais tipos de ordem e isso é bem importante clearings as câmaras de compensação tá claro? essa instituição é muito importante pra mitigar o risco de operação na bolsa tá? as clearings as câmaras de compensação elas vão fazer a compensação e liquidação das operações elas que vão processar toda a operação em bolsa certo? ela vai garantir que o vendedor receba o dinheiro e vai garantir que o comprador tenha o ativo ela vai se tornar o vendedor por comprador e o comprador por vendedor então aqui eu tenho os investidores aqui a gente tem a bolsa e dentro da bolsa a gente tem essas clearings tá? a clearings vai garantir que essa operação se concretize mitigando muito o risco de crédito o risco dessas partes aqui não honrarem com seus compromissos se eles não honrarem a câmera vai honrar tá certo? então a B3 ela mantém quatro clearings que estão sendo concentradas em uma grande câmara de compensação a partir de 2014 tá? então a gente tem a câmara de ações a antiga CBLC muito importante CBLC é quem faz a custódia e liquidação de operações com ações no mercado à vista e também operações com ações no mercado futuro tá? foi criada pela bolsa como eu falei pra vocês lá na década de 70 em 1977 beleza? tem também a clearing de derivativos é a mesma coisa pra derivativos foi feita lá em 86 lá na a partir do funcionamento da BMF tá? da bolsa mercadoria futuros e vai atuar no gerenciamento do risco liquidação das operações com derivativos futuros opções tem de câmbio também foi criada pela BMF tá? lá em 2002 é responsável pelo registro compensação liquidação e gerenciamento dos riscos de operação de moeda dólar à vista no mercado interbancário isso é importante e a câmara de ativos a mais nova de todas as câmaras criada em 2004 objetivo é realizar custódia compensação e liquidação custódia não registro compensação e liquidação de títulos públicos emitidos pelo governo federal tá? o desempenho do mercado acionário ele é medido por índices e aí a gente encontra os índices bolsa de valores tá? o que que é isso? ele vai medir o desempenho médio das ações de um determinado mercado num determinado período então o valor absoluto em pontos de um índice refere-se ao valor de uma carteira hipotética de mercado que represente essa bolsa de valores e obviamente essa carteira hipotética de mercado deve conter lá dentro ações que representem o mercado que tenham representatividade na bolsa pra representar de forma mais próxima possível o comportamento do mercado acionário tá claro? tá? a a então já comentei sobre isso índices esses índices geralmente vão ser uma boa proxy de tendências de mercado a gente viu que o valor justo fervélio de uma ação é a projeção dos resultados futuros dessa ação trazidos a valor presente por uma taxa certo? isso vai refletir no preço na cotação do papel tá? então esses índices eles acabam por refletir o comportamento e a tendência ao sentimento dos investidores no mercado tá? é uma boa noção de que os investidores estão observando pro futuro aí das companhias da economia tá? observando o comportamento desses índices a gente consegue ver as variações periódicas os ciclos econômicos dá pra ver períodos de baixa períodos de alta dá pra ver como é que como é que tá as expectativas dos investidores e por representar o mercado como um todo o índice de bolsa de valores o IBOV por exemplo IBOVESPA é uma referência uma base comparativa é um benchmark pra fundo de investimento em ações por exemplo se você tem uma gestão ativa no seu fundo de investimento você vai comprar e vender ativos transacionativos pra tentar superar o IBOVESPA se você tem uma gestão passiva você vai tentar transacionar ativos pra acompanhar o IBOVESPA tá claro? então aqui um exemplo você tem a quantidade da sua carteira da sua carteira de mercado e você tem no pregão num determinado dia o preço de cada uma das ações quantidade vezes preço você tem o valor da sua carteira tá aqui ó os pontos essa carteira nesse primeiro dia tem 309 pontos no segundo dia você mantém as suas quantidades tem novos preços em função das negociações você tem que a sua carteira no segundo dia preço vezes quantidade vale 309 passou para 303,800 portanto a sua carteira valorizou 1,55% tá? nosso principal índice de ações é o IBOVESPA foi criado lá em 2 de janeiro de 68 faz tempo tá? e o valor inicial de IBOVESPA 100 pontos hoje ele está em 100 mil pontos de longe ele é o indicador mais importante desempenho do mercado acionário no Brasil tá? vai entrar no IBOVESPA ações que são bastante negociadas na bolsa que tenham bastante representatividade na bolsa é uma carteira teórica de ações não vai cobrir todas as ações da bolsa ele vai selecionar ali entre 70 e 80 ativos para colocar na carteira e essa carteira teórica do IBOVESPA ela é rebalanceada ela é rebalanceada três vezes ao ano tá? o prazo de vigência dessa carteira é de quatro meses portanto então vai vigorar uma carteira de janeiro a abril outra carteira de maio a agosto e outra carteira de setembro a dezembro e como que é selecionado os ativos para colocar nessa carteira primeiro os ativos para estar no IBOVESPA precisa ter liquidez tem que estar nos pregões pelo menos em 95% do tempo tá? durante as últimas três carteiras então durante mais ou menos um ano para você estar no IBOVESPA sua ação tem que ser negociada em 95% dos pregões tá claro? além disso eu não coloquei aqui a fórmula para vocês vocês podem procurar no livro é ação precisa ter respeitar um determinado índice de negociabilidade para medir a liquidez do papel tá claro? então ele tem que estar entre os 85% mais líquidos com base nesse índice de lucratividade aqui de negociabilidade aqui e tem que ter volume relevante tem que ter volume financeiro relevante tá? no mercado total ele tem que valer pelo menos mais que 0,1% em valor de mercado no prazo de vigência das últimas três carteiras no último ano por exemplo tem que ter valor de mercado superior a 0,1% do total do mercado à vista tá? o que que não vai entrar de maneira alguma no Ibovespa? penstock que a gente chama o que que é penstock? penstock são ações que tem a cotação muito baixa que tem o valor de cotação inferior a 1% a 1% não a 1 real né? isso é uma penstock então a gente viu os problemas de ter uma ação que tem baixa baixo preço baixa cotação poucas variações implicam em variações de valor absoluto implicam em alta volatilidade do ativo certo? e a seu próprio critério a bolsa pode determinar a exclusão ou a não inclusão de determinado ativo tem alguns critérios lá beleza? ok? e nenhuma ação pode ter uma participação maior que 20% na carteira então olha só a composição do Ibovespa hoje em junho de 2020 o Ibovespa nessa data em junho de 2020 era composto por 75 ativos tá? o mais representativo no Ibovespa vigente hoje isso muda como eu falei é a Vale 10% 10.8% do índice representa a Vale Itaú e Tubi 4 7,2% a própria B3 6,4% Petrobras preferenciais da Petrobras compondo a carteira com 5,5% Bradesco 5,2% Petrobras ordinária 3,8% e Ambev 3,6% e aí vai tá claro? composição do Ibovespa aí tá disponível só colocar no site da bolsa e aí vocês encontram encontram isso aí IBRX é outro indicador muito importante de mercado é muito 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 similar a bolsa o IBRX Ibovespa perdão mesma metodologia quase a diferença é que o IBRX se ele for apresentado na sua forma 100 IBRX 100 ele vai incluir as 100 ações de maior negociabilidade e representatividade de acordo com o índice de negociabilidade o IBRX 50 ele vai incluir as 50 ações de maior negociabilidade tá claro? mesma coisa que o Ibovespa só que limita aí a participação em 100 ou 50 empresas tá? critérios de inclusão são os mesmos e aqui só pra vocês terem um cheiro do que a gente tá falando a gente tem aí a evolução do Ibovespa em pontos e a evolução do S&P 500 esse é o Ibovespa norte-americano Standard and Purs 500 ele é uma carteira formada pelas 50 principais ações negociadas nos Estados Unidos tá claro? muito mais amplo que o Ibovespa então olha que eles seguem de certa forma uma tendência global lá em 2002 teve uma uma queda aí no mercado acionário norte-americano uma manutenção do valor do Ibovespa certo? a partir de 2002 a pontuação do Ibovespa sobe considerado realmente tanto Ibovespa como o S&P 500 eles caem aí na crise financeira mundial certo? enquanto nesse período a cotação do S&P 500 sobe o Ibovespa cai culminando com a nossa crise aí nossa crise fiscal entre 2014 e 2016 tá? acontece isso com o Ibovespa note que é uma crise interna só acontece com o Ibovespa não acontece com com o S&P e depois desse período os dois voltam a subir e caem vertiginosamente aí por conta do Covid tá? caem muito e depois se recuperam a Ibovespa não recuperou inteira parte daqui e agora eu tô aqui certo? tão ricas aí pra quem quer investir em Bolsa quem nunca investiu e quer investir pra investir em Bolsa você precisa estar cadastrado numa corretora broker tá? palavra broker remete a corretagem corretora a Bolsa ela antecipa movimentos futuros impactos econômicos futuros os acionistas os investidores estão pensando no futuro pra comprar e vender ação estão refletindo isso no preço por esse motivo a Bolsa é extremamente sensível a novas informações tem que estar bem atualizado pra investir na Bolsa a Bolsa ela tem uma correlação positiva com o crescimento econômico o país tá crescendo obviamente as empresas vão crescer vão ter mais lucro as cotações dos ativos vai aumentar a Bolsa vai crescer e correlação negativa com taxa de juros taxa de juros subiu a tendência é que o Ibovespa caia por quê porque você vai muita gente vai deixar de investir no Ibovespa pra colocar na renda fixa que ficou mais atrativo certo o custo de capital aumenta o valor reduz tá ao contrário o que tá acontecendo agora taxa de juros cai o que acontece com a demanda por ações por ativos de renda variável vai aumentar porque se deixar seu dinheiro parado não vai render quase nada por isso uma correlação negativa e correlação negativa também com o dólar deterioração desvalorização do real é um indício que a economia não tá indo super bem tá claro então tem uma correlação negativa sentido oposto com o caminho do dólar beleza que vai determinar muito das variações de Bovespa da Bolsa oferta e demanda fluxo de recursos tá outros índices aí pra vocês tem outros índices diversos de mercado então você pode ter um índice de empresas grandes e de empresas pequenas você pode ter um índice de empresas que pagam dividendos você pode ter índices setoriais energia telecom indústria consumo varejo utilidades públicas utilities isso é bem importante agora você tem índices de sustentabilidade dá até tema pra TCC será que há empresas que são socialmente responsáveis que tem uma sustentabilidade mais enraizada no seu DNA elas são tem menos risco tem mais retorno ou não tá e a gente tem esse índice que é bem importante é o índice de sustentabilidade empresarial é um índice que mede as variações o valor da carteira de uma formado por empresas que tem boa sustentabilidade aí tá tem o índice de carbono eficiente e tem os índices de governança formado por empresas que tem boa governança corporativa tá algumas informações pra vocês o que aconteceu com a bolsa nos últimos nos últimos meses tá a gente teve uma explosão de investidores pessoa física entrando na bolsa muito em função da redução das taxas de juros como alternativa a poupança renda fixa que tá rendendo pouco olha só em 2018 2019 a gente tinha só 700 mil CPFs cadastrados lá na bolsa agora a gente tem 2 milhões de CPFs registrados na bolsa tá e são investidores pequenos não são investidores grandes aqui ó o saldo mediano investido vem caindo com a maior inclusão desses novos investidores o saldo mediano investido por esses caras caiu sinalizando que são investidores menores e o perfil mudou também lá em 2013 56% dos investidores pessoa física da bolsa eram tiozão tinham mais de 60 anos agora não agora quase a metade são adultos construindo sua carreira 25 e 39 anos agora a mulherada não tá investindo tanto na bolsa quanto os homens e esse percentual não muda das pessoas físicas registradas na bolsa como investidores 75% são homens e apenas 25% mulheres certo e a diversificação dos investidores também aumentou bastante antes investia antes em 2016 investia-se primordialmente em ações agora não agora tem antes era 78% da carteira em ações agora em média 54% da carteira em ações tem outra um outro tantão aqui em fundos de investimento em fundos de investimento imobiliário por exemplo tá e também a quantidade de ativos subiu tá em 2016 a gente tinha um 39% das pessoas registradas na bolsa tinham um único ativo na carteira agora apenas 22% tem apenas um ativo na carteira 42% das pessoas dos investidores pessoa física na Bovespa tem mais de 5 ativos na carteira obviamente a diversificação é maior para quem tem mais dinheiro tá é maior a diversificação para quem tem mais grana tá pessoas que tem a pouco dinheiro até 10 mil diversificam menos tá aqui ó empresas que tem um patrimônio mais elevado diversificam mais tem mais de 5 ativos a proporção de pessoas que tem mais de 5 ativos na carteira aumenta bastante certo para investir lá na Bovespa você tem que preencher um perfil de suitability da Ambima o que é a Ambima? Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais é um questionário online objetivo de Múltipla Escolha que ele vai tentar estabelecer o seu perfil de risco ele vai perguntar a sua idade seu nível de conhecimento do mercado financeiro qual o horizonte de aplicação que você tá tá pensando se é curto ou longo prazo que você tá querendo investir qual a finalidade do seu investimento e qual o seu grau de aversão a risco e a partir desse questionário ele vai definir um determinado perfil será que você tem baixa tolerância a risco você quer liquidez você quer baixíssimo risco ou será que você aceita assumir risco aí no longo prazo pra ter um pouco de risco no longo prazo perfil moderado pra ter uma maior rentabilidade sobre seus investimentos ou ainda você pode ser agressivo você pode aceitar ter bastante perda em busca de maiores retornos qual que é a importância e por que é obrigado a ter esse perfil de suitability aqui porque caso você entre na sua corretora e deseje comprar algum ativo algum título de valor imobiliário que esteja fora do seu perfil você vai receber uma sinalização na hora vai vir uma janelinha pra você aqui e vai perguntar empresário fulano de tal você tá tentando comprar um ativo que tem um risco diferente da sua tolerância a risco do seu perfil você quer realmente seguir você tá ciente do que você tá fazendo de certa forma isso acaba blindando um pouco a corretora sabe não pode dizer que você não sabia dos riscos envolvidos e como que a gente analisa ações de dois jeitos você pode ter fazer uma análise técnica ou gráfica ou uma análise fundamentalista na análise gráfica na análise técnica a gente tá procurando padrões a gente acredita que a economia se movimenta em ciclos em repetições com base no seu histórico já a análise fundamentalista a gente vai observar os fundamentos econômicos financeiros da empresa e do mercado vai fazer projeções aí de resultado de margens de fluxo de caixa de risco tá claro vai ver os fundamentos da empresa o ideal é que a gente consiga convergir essas duas técnicas aí custos pra gente operar na bolsa a gente vai pagar corretagem pra corretora e taxa de custódia pra corretora pra manter os ativos tá certo aí cada corretora tem uma maneira de cobrar e pra bolsa a gente vai pagar taxas de negociação os emolumentos tributação imposto de renda dividendos não são tributados juros sobre capital próprio 15% na fonte teve ganho de capital se você teve de ganho de capital você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital tem que fazer uma DARP lá declarar certo a day trade alíquota é maior 20% de imposto sobre o seu ganho de capital e mais 1% na fonte nas operações de day trade pessoa física pessoas físicas não vão pagar imposto de renda não vão pagar esses 15% aqui caso as operações mensais não excedam 20 mil reais por mês por mês ao todo isso é importante nunca esqueçam de declarar imposto nas operações com ações por quê? porque toda operação no mercado à vista na Bovespa na B3 incide uma marcaçãozinha 0,005% de imposto de renda na fonte é uma marcação da receita ela está te rastreando ela colocou esse percentualzinho aqui para saber que foi feita uma transação para ver se quando foi feita essa transação você declarou o imposto dela está claro? então toda negociação em bolsa de certa forma a receita consegue te rastrear por essa marcaçãozinha aqui uma coisinha de nada tipo um centavo nada 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 que eles vão incluir lá como custo de imposto de renda na ponte dessa operação só para te rastrear rastrear a operação e fechando já indo para os finalmentes níveis de governança as empresas listadas em bolsa respeitam e seguem determinados níveis de governança corporativa os principais são o novo mercado nível 2 e nível 1 o nível o novo mercado em tese seria requisições mais rígidas de boas práticas de governança exige-se mais da companhia aqui tá num novo mercado por exemplo só pode ser emitidas ações ordinárias a free approach ações de circulação você tem que ter um mínimo de ações de circulação de 25% tag along 100% conselho de administração 20% deve ser membros independentes deu algum problema você vai ter que usar a câmara de arbitragem de mercado tá qual que é a diferença do novo mercado para o nível 2 além de algumas exigências que não estão aqui na tabelinha mas o nível 2 de governança ele permite que ações preferenciais sejam negociadas tá claro já no nível 1 o tag along aqui segue a legislação é o mínimo da legislação 80% beleza e o uso da arbitragem ele é facultativo então o novo mercado segmento especial da Bovespa da B3 são listadas estão negociadas no novo mercado ações de empresas que em tese seguem uma governança corporativa melhor melhores práticas aí de governança corporativa em tese em tese tem maior transparência e qualidade na divulgação de informações está claro a premissa básica do novo mercado é que quanto melhor a governança maior a transparência maior a liquidez e maior o retorno certo então o novo mercado exige mais do que a legislação você vai ter que ir além fazer não só o que a legislação manda mas você vai ter que ir além e para entrar no novo mercado o que a empresa precisa fazer primeiro preencher os pré-requisitos segundo ela tem que fazer um contrato lá com a B3 onde vai estar tudo explicitado o que ela tem que fazer para permanecer no novo mercado quais são as obrigações dela para se manter no novo mercado o objetivo principal é atrair investidor tá o que é essa câmara de arbitragem isso aqui é bem legal já participei de algumas arbitragens como como parecerista foi criado pela bolsa em 27 de janeiro de 2001 e o objetivo é solucionar problemas controversos relacionados ao mercado de capitais que tipo de problema pode surgir no mercado de capitais aqui a problema de interpretação da lei e aplicação da lei da sociedade por ações problemas envolvendo estatuto social da empresa normas de funcionamento do mercado de capitais regulamentos do novo mercado outros níveis de governança tá e demais contratos entre investidores a câmara de arbitragem ela proporciona agilidade rapidez na solução de conflitos e de maneira sigilosa certo e o custo do uso da arbitragem é bem menor do que você usar o judiciário e como que funciona uma câmara de arbitragem como se fosse um julgamento mesmo tá é definido ou são definidos árbitros pra julgar pra dar um parecer sobre essa controvérsia aqui tá claro e esses árbitros eles vão se comportar de fato como juízes e eles são muito bem treinados pra isso eles tem uma capacidade experiência no mercado de capitais inquestionável são foda os árbitros são foda pra ser árbitro de uma arbitragem saber muito sobre o mercado de capitais como que esses árbitros são escolhidos são escolhidos pelo conselho de administração da Bovespa tá como eu disse vão atuar como juízes e vão analisar os problemas e vão tomar uma decisão certo reputação ilibada e profundo conhecimento do assunto beleza como que você adere a essa câmara de arbitragem no novo mercado é obrigatório você usar ela pra resolver os problemas tem que fazer um termo aí de anuência no qual você se compromete a respeitar o regulamento da câmara de arbitragem tá claro agora é importante você usou a câmara de arbitragem houve alguma decisão aqui você não pode recorrer não tem mais condição de recorrer no poder judiciário pra tratar da mesma matéria o que foi decidido na arbitragem é vinculante tá você não pode apelar o judiciário pra rever a decisão não dá tem poder tem força jurídica tem força de lei a câmara de arbitragem o que decidiu aqui tá decidido papo encerrado beleza pessoal finalizamos por hoje então alguma dúvida questão podemos fechar então tranquilo professor não tendo algum problema vocês me avisem então até a próxima semana uma ótima noite a todos aí